Então, não é o fato de estarmos reunidos num templo que nos faz ser igreja. Esse encontro tem que ser qualificado, precisa ser adjetivado. Então, é muito importante o tempo todo, como igreja, nós mantermos essa preocupação de que quando nós nos reunimos, é em nome de Cristo que nos reunimos e nos comportamos da forma como Ele quer que nós nos comportemos, que estejamos em plena sintonia com Ele. Para que, de fato, não seja um mero ajuntamento solene, mas seja igreja. Então, às vezes, nós damos por sentado. Com coisas do tipo, ah, nós vamos à igreja, por exemplo, né? Vamos à igreja. Como se a igreja estivesse lá onde está o templo. Então, algumas frases vão identificando algumas atitudes que a gente tem. Ou a gente acha que igreja é o que se reúne no domingo, mas na segunda, terça, quarta, o que é? Então, eu costumo dizer que igreja é igual sanfona, né? A sanfona, para fazer um som legal, ela tem que se contrair e distender, né? Então, a gente tem duas palavras no grego para isso. Eclesia e diáspora. Então, a igreja aprende a crescer e cresce melhor e rápido quando ela entende como ser igreja, quando está junto e quando está separada. Então, como é que é ser igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando a gente está lá no nosso lugar de trabalho, na nossa vida pessoal, familiar, no nosso bairro, enfim. Nós somos igreja quando estamos lá, na diáspora, e somos igreja quando nos reunimos na iglesia. Então, quanto mais rápido a gente entende e aprende ser igreja nesse movimento de tensão e distensão, nesse movimento de reunir-se e de estender-se, a gente cresce como igreja, como comunidade. Então, a gente precisa sempre qualificar. O fato de nós estarmos debaixo do mesmo teto não nos faz necessariamente igreja, porque precisa se qualificar a esse encontro. Então, essa preocupação de natureza, a identidade da igreja e o propósito da igreja tem que estar o tempo todo na nossa frente com uma preocupação sempre. Então, nós vimos ontem que a identidade da igreja ela consta de algumas características. Nós somos uma geração eleita, o que não era povo agora é povo. E por ser povo, é um povo eleito, um povo de sacerdócio real, é um povo de nação santa, é um povo exclusivo de Deus. Essa é a nossa identidade. Mas não é somente isso. Isso tem um propósito. Nós fomos feitos povo de Deus para anunciar as virtudes daquele que nos transformou das trevas para a luz. Mesmo sem palavras. E a gente viu no capítulo 3, versículo 1 de 1 Pedro, esse exemplo de que pelo nosso comportamento, no caso da família lá, que pelo comportamento e atitude da esposa iria fazer aquele que não teme a Deus, que não conhece a Deus, não aceita as verdades de Deus, conheça a verdade de Deus. Muitos de vocês já devem ter tido essa experiência de ir no lugar de trabalho, as pessoas observando vocês durante o tempo, mas por que você age dessa forma? Por que você pensa assim? E aí você vai explicar, aí a pessoa diz, ah, você é Bíblia, antigamente dizia que era Bíblia, você é Bíblia? Não, não, eu sou Ziel, Bíblia é um livro e tal. Uma vez eu estava correndo com um amigo, fazendo um discipulado, com os jovens lá da igreja, passou a fazer discipulado? Vamos. Que hora? Cinco e meia da manhã no Ibirapuera, vamos? Porque aí você só chama os escolhidos mesmo, porque cinco e meia da manhã ninguém quer fazer discipulado, não é? Não, passou, estou lá, estou lá, tá, beleza, então cinco e meia da manhã no Ibirapuera. Aí começamos o discipulado, eu e o Tiago correndo. E aí um amigo nosso da equipe veio correr com a gente, um cara cético, completamente cético, entrou no meio, assim, sabe? Que sanduíche de crente, eu, Tiago e o filisteu aqui no meio, assim. Era um sanduba de filisteu. E aí a gente estava conversando, e aí ele entrou, então a gente teve que mudar um pouco a nossa conversa, por causa do nosso filisteu, que estava no nosso meio ali. E aí ele foi entendendo, o que vocês estão conversando? E a gente foi conversando, trocando alguma ideia, ele falou assim, ah, mas fala sério, vocês de fato acreditam em milagres? Falei, claro. E você conhece algum? Falei, bom, eu vou te falar só alguns que eu presenciei, tá bom? Ah, fala sério, vamos. E estamos correndo, né? Aí, lá, pela volta seis, quando a gente para para tomar água, eu percebi que ele estava suando um pouco diferente, estava suando por aqui, assim, sabe? Eu falei, ô, rapaz, o que está acontecendo? Ô, esse negócio que falou de milagre aí, cara, só acredito porque você que está falando, cara. Pô, o negócio, preciso ouvir mais sobre isso e tal, que não sei o quê. Eu falei, fica tranquilo, quinta-feira eu vou te trazer um livro cheio de milagres. Se ele existe um negócio desse, existe. Vou te trazer um livro especial, que é da primeira página, até o final é cheio de milagres, você vai ficar impressionado com esse livro. Nossa, eu nunca vi isso. Quinta-feira. Aí, eu combinei com o Tiago, Tiago, vamos comprar uma Bíblia para ele, na quinta-feira a gente traz para ele. Aí, escolhemos uma Bíblia, aquela versão, a mensagem, que é uma versão mais adequada para esse grupo de pessoas com quem a gente anda. Falei, Tiago, você dá para ele esse negócio, né? E aí, depois do outro, eu falei, olha, vamos treinar, depois do treino tem a surpresa para você. Eu tenho aqui um livro dos milagres para você ler. Você trouxe para mim? Trouxe, na minha bolsa. Primeiro você treina. Vamos treinar, depois eu te dou o livro. Aí, treinamos, aí, quando terminou o treino, eu fui lá na bolsa, peguei e falei, está aqui o seu livro de milagres. Aí, ele abriu, mas é a Bíblia. Eu falei, eu não falei que é um livro de milagres? Primeiro milagre, você vai ler a Bíblia. Esse é o primeiro milagre. Ele ficou emocionado e tal, e, dois minutos depois, apareceu lá na igreja de manhã, estou no púlpito, aparece aquele frisqueu andando assim na minha frente. Eu falei, olha quem está lá. Com a Bíblia, não. Eu falei, é, então, eu falei, continua lendo aí. A gente vai correndo e vai orando, né? Aquela oração secreta que ninguém sabe. Você tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele também. Então, você vai orando e correndo, não é? Então, essa sintonia que é necessária entre a identidade e o propósito para o qual nós existimos. Agora, de onde nasce, então, a agenda da igreja? O que é que Deus está fazendo na história? Qual é o projeto de Deus na história? E onde é que a igreja se encaixa nisso? Então, vocês têm na mão aqui um gráficozinho onde eu tentei colocar o resumo do projeto de Deus na história. Desde a criação, a queda, a redenção em Cristo e para onde nós vamos caminhar. Novos céus e nova terra. E localizar a igreja e a missão da igreja nesse projeto de Deus na história. Deus está operando, agindo na história um projeto redentivo. E a igreja é essa agência de reconciliação de Deus na história. A igreja tem esse chamado singular. Não há nenhuma outra instituição na história com esse chamado singular de ser uma agência de reconciliação. Apontando para os novos céus e nova terra. mas para entender exatamente a natureza do evangelho com o qual nós lidamos e anunciamos, é necessário entender qual o projeto de Deus para o ser humano. O que é que o pecado fez nisso? Como é que o evangelho trabalha com essa reconciliação de todas as coisas? Para que direção nós vamos caminhar? Então, para que a gente saiba de onde vem, de onde surge a agenda da missão da igreja, é importante saber o que é que o senhor está fazendo na história. Para que essa agência de reconciliação esteja em sintonia com aquilo que Deus está fazendo na história. Para entender a nossa missão. Senão, nós vamos estar apontando na direção oposta. Eu me lembro quando eu jogava aqui no Rio de Janeiro, jogava num clube lá no Rio de Janeiro na Gama Filho e no Campeonato Carioca. E aí, no basquete é geralmente assim, você ataca para o lado que você bateu bola. Então, no início do jogo, antes do jogo começar, os dois times aquecem, cada um de um lado da quadra. Então, quando você vai começar o jogo e o juiz levanta a bola, você começa atacando para o lado em que você bateu bola, porque você se familiarizou com o aro, se familiarizou com a iluminação. Então, é para aquele lado. Então, começou o jogo com o Campeonato Carioca. A gente tinha um amigo que a gente chamava de Jagunz, mas não era genúncio o nome dele, mas a gente chamava de Jagunz. Ele muito motivado porque aquele dia ele ia começar jogando, o juiz levantou a bola, ele pega a bola, sai driblando, coitou um louco, sem marcação, para o lado oposto, para o nosso lado. E a gente olhando assim, ele... e vou lá e fez a cesta contra. E a gente assim, e o estádio todo, ele fez a cesta, saiu celebrando, quando ele virou para trás, percebeu que não tinha ninguém celebrando, a não ser o time adversário. Então, foi o jogador mais rápido, ele entrou e saiu em dois segundos de jogo, ele saiu, foi para o banco, demorou uns tempos no banco lá, porque estava tão desatento que fez a cesta para o lado errado. Então, a gente precisa estar em sintonia com essa ação de Deus na história, para poder saber em que direção a gente caminha. Então, é importante ver o plano de Deus na história, o projeto, porque o plano nos dá um marco de referência. Então, por exemplo, eu, quando viajo, o meu treinador manda uma planilha para mim, eu tenho uma planilha, eu abro o computador, está lá a minha planilha. e eu tenho que reportar todos os dias como é que foi o treino. Então, se eu senti alguma coisa, se eu senti muito cansado a algum quilômetro, se eu senti alguma lesão, se eu fui rápido ou se eu fui devagar, eu tenho, então, um aparelho que eu corro com esse GPS, esse relógio aqui com um GPS. Então, aqui, eu tenho exatamente no final do treino, eu tenho aqui quantos quilômetros eu fiz, a velocidade por quilômetro, gasto calórico, batimento cardíaco, altimetria da pista, então, hoje, por exemplo, eu saí de manhã cedinho da porta do hotel, aqui no Charitas, fui até o museu do Niemeyer e voltei. Então, tem mais subidinhas, não é? Lá no Niemeyer tem um subidão, você vê Jesus chamando no final, não é? Jesus, os anjos lá, não é? E aí, quando eu chego de volta no hotel, eu entro no computador e passo tudo para o computador e vai para a planilha, está lá. Então, meu treinador lá em São Paulo, ele vai ver, ok, Israel fez a planilha, ele fez esse treino com esse desempenho, nesse percurso, nessa hora, assim, assim, assim. Então, em função disso, ele diz, ok, o próximo treino, então, é esse, porque eu tenho um alvo na minha cabeça, que é a Maratona do Rio, que é a minha prova do ano. Todas as corridas que eu faço do ano inteirinho é por causa dessa prova só, que é a prova que eu adoro. Lá no Rio de Janeiro, a gente sai do recreio dos Bandeirantes, vai até a Praia da Macumba, aí volta. Recreio, Barra da Tijuca, sobe lá o São Conrado, desce São Conrado, no Vidigal, a gente anda um pouquinho mais rápido, por razões óbvias, e a gente desce o Vidigal, Leblon, Ipanema, Copacabana, Leme, Urca, Botafogo, acaba a prova. É uma delícia, é lindo demais, essa é a minha prova do ano, eu não perco, 7 de julho, eu vou estar lá correndo. Então, tudo que eu faço ao longo do ano, as outras corridas, de 10, de 15, é tudo por causa dessa prova, uma prova só que eu tenho no ano para fazer. Então, todo o treinamento é em função dessa prova ou depois dessa prova. Então, quando eu tenho uma meta, eu tenho uma planilha, o meu treinador vai colocando essas coisas. Então, eu preciso ir lá em sintonia com ele. Mesma coisa na igreja, a gente precisa de um GPS na igreja, que no caso é a oração, que nos localiza com Deus. No caso do GPS, são quatro computadores lá em cima, quatro satélites, o nosso são três, a trindade. Então, localiza lá com a trindade e diz, ok, estamos no ritmo, no rumo, na direção certa. Independente do terreno, independente da variação, essa é a direção de ir como igreja. E vocês se preparem, porque a igreja que vai avançando na perspectiva certa, vai avançando no meio do reino das trevas, é ou não é? E o que você vai vendo nas trevas é cada vez pior. então igreja boa cresce em problema, não diminui. E é bênção. Eu sei que é chato, mas é bênção. É sempre assim, o problema que você tem hoje é maior do que o problema que você teve ontem, mas é menor do problema que você vai ter amanhã, entendeu? Mas a graça de Deus que foi suficiente ontem, é suficiente hoje e é suficiente amanhã também. Então, a gente vai sem medo. Então, houve uma situação em nossa comunidade que uma moça se converteu no culto. Eu conto essa história porque essa história, para mim, é uma história ímpar. Talvez algum de vocês já tenha ouvido essa história. Ela se converteu no culto e depois do culto a gente se aproximou para conversar com ela e, ah, que bom, como é que você chegou até aqui na comunidade? Ah, um cliente meu me trouxe aqui. Ah, um cliente seu. E qual o seu ramo da atividade? Eu sou prostituta profissional. A gente, ah, meu Deus, um cliente seu é daqui da igreja? Ele disse, ele não, a mãe dele é. Eu falei, meu Deus, você conheceu Jesus, né? Eu não posso dizer para ela assim, volta para casa, tenha uma boa semana de trabalho e não esqueça o dízimo das ofertas. Não posso falar um negócio desse, né? Então, a vantagem de trabalhar numa igreja japonês é quando o sensei fala e o povo nem pergunta. Só obedece, né? Falei, e agora o que a gente faz aqui? Então, eu dei aquele olhar patoral. Olhar patoral é aquele assim, olhar do pato. É assim, igual o pato, por cima da água tranquila assim, né? E por baixo da água, é, né? Então, os pastores também dizem assim, surgem as crises, a gente, por fora, está assim, hum. e por dentro a gente está assim, yeah! Então, olhei, que é olhar patoral para a equipe e diz, pessoal, eu preciso de três equipes já, aqui. Eu preciso de alguém que encontre uma nova casa para essa senhora viver ou que acolha essa família, essa senhora e duas crianças por um período. Eu preciso de um grupo de pessoas que sustente essa família por um período que eu não sei quanto tempo, porque eu não posso mandar essa pessoa de volta para a sua atividade profissional e eu preciso de um outro grupo que ajude essa pessoa a se recolocar profissionalmente de alguma forma. E eu não posso dizer por quê. E eu preciso desse negócio agora. Então, rapidamente se mobilizaram e transportaram aquela senhora com as duas crianças para um outro lugar. A gente foi saber da história da vida dela. Dois anos depois, um domingo de manhã ela chega na igreja e diz assim, pastor, eu quero compartilhar com a igreja a minha situação. Falei, olha, não precisa, ninguém sabe. Nem o povo que está te ajudando sabe. Só quem conhece a tua situação são os membros da equipe pastoral. Você não precisa se expor. Não, não, mas eu quero compartilhar algo disso. Então, ela passa na frente, traz um envelope na mão e ela diz, hoje, tem dois anos que eu estou aqui nessa comunidade, muitos de vocês não sabem de onde eu vim, nem como cheguei até aqui, mas eu estou trazendo aqui nesse envelope a minha primeira, meu primeiro dízimo digno na minha vida. Primeiro dízimo, meu primeiro salário digno na vida. Nesses dois anos, eu fui abrigado por vocês, Deus me protegeu, me acolheu por meio de vocês, eu fiz um curso de técnica de enfermagem, consegui um emprego, aluguei uma casa para morar, e esse aqui é o meu dízimo do meu primeiro salário. Os pastores lá atrás, naquele choro japonês louco, meio kamikaze, aquele negócio assim, e o pessoal não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí, teve o dia do batismo dela. E no dia do batismo, então, ela trouxe amigos e amigas. E aí, depois do batismo, três amigas se aproximaram e disseram, pastor, nós vimos o que Deus fez na vida dela. A pergunta é, ele pode fazer na nossa vida também? Aí, eu perguntei assim, as três? Ela disse, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Aí, Jesus falou assim, exatamente isso, tem misericórdia, exatamente isso. Então, no exercício de fidelidade a Deus na história, nós nunca vamos diminuir em problema, nós vamos crescer em problema, porque o evangelho do reino vai avançar no meio das trevas. E as trevas tem uma capacidade de complicar a vida das pessoas que é impressionante. O pecado poliosculhamba a vida das pessoas. Então, esses problemas são problemas de natureza boa. Não é aquele problema tipo, qual a cortina do tempo, a rua, essa é bobagem, mas problemas de confronto. da missão. Outra vez, chega uma mãe na igreja e diz para a gente assim, pastor, estou com um probleminha, meu filho tem sete anos, não consegue aprender a ler. Numa igreja japonesa, uma criança de sete anos que não sabe fazer derivada integral, tem algum problema. Porque japonês com sete anos faz derivada integral, né? Ele não sabe ler. Opa, aqui temos um problema. Então, chamamos as psicopedagogas da igreja e diz, pessoal, vamos fazer um grupo de trabalho aqui para entender o que aconteceu com essa criança. E aí, fomos estudar para encurtar a história. Descobrimos que aquela criança, aos seis, aos cinco anos, descobriu que o seu pai tinha uma outra família. Uma família que antecedia a família com a sua mãe. Ele descobriu que essa outra família, ele tinha irmãos maiores, já adolescentes. Ele descobriu que o pai dele tirava dinheiro da mãe dele para sustentar a outra família. Essa criança, com cinco anos, foi exposta a uma situação tão crítica que ela teve um bloqueio emocional e tchum. Daí que, com sete anos, não conseguia ler, não conseguia estudar, rebelde, tudo por causa disso. Aí nós fomos conversar com o pai dessa criança e descobrimos que ele era o décimo primeiro de onze filhos. Descobrimos que os onze irmãos e o seu pai, todos viviam no mesmo padrão de vida, que era um padrão na família isso. E tudo começou com a história de uma criança que não sabia ler. Mas você vai desenrolando o problema e vai se deparando com situações cada vez mais complexas. Por fim, quando a família soube que nós estávamos ajudando aquela família, os pastores já começaram a ser ameaçados. E a única forma de preservar a família foi mandar aquela família para o Japão, para ficar longe de todo mundo e começar uma nova vida lá. então, quando chega uma criança na igreja que não sabe ler, diz assim, hum... Né? O que eu quero dizer é que quando a gente de fato se envolve nesse projeto de reconciliação de Deus na história, nós vamos crescer em problemas, nunca vamos diminuir em problemas. Então, não se assustem. se começa a vir muito problema para a igreja. Isso é bom, isso é bênção. Deus está dizendo assim, você foi fiel no pouco problema, sobre muito problema eu vou te colocar. É igual uma equipe médica, gente. A equipe médica mais importante da cidade de Niterói é uma equipe médica que consegue lidar com problemas cada vez mais complexos, não é isso? Quanto maior a complexidade do problema, maior a reputação daquela equipe. Não é assim que funciona? No reino também é assim. igreja que se dispõe a andar em sintonia com o coração de Jesus, em sintonia com o projeto de redenção de Deus na história, vai crescer nesse tipo de problema. Então, não se assustem. Cada problema novo que vier pode agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos encontrou fiéis para lidar com essa vida que o Senhor tanto ama. E aí, eu estava na Espanha e fui procurado por uma filha de um pastor que estava com o seguinte problema na igreja. Olha só o problema. Durante 12 anos, uma família foi membro daquela igreja e depois de 12 anos o casal se aproximou da equipe pastoral porque tinha uma situação que eles não haviam confessado para a equipe da igreja. E o problema é o seguinte, eles estavam morando nas Ilhas Canárias, que é a Espanha, mais do lado da África, tinham vindo do continente. E quando chegaram nessa igreja, chegaram como família com uma criança bebezinha. E, então, a revelação foi a seguinte, na verdade, a esposa, ela, era ele que havia passado por uma cirurgia, uma transformação física, recebido uma nova identidade como mulher, a criança era uma criança adotada, então, a transformação física foi tão intensa que ninguém percebia que tinha sido um homem antes. E eles omitiram essa informação da igreja, só que nesses 12 anos, Deus foi trabalhando na vida desse casal, dessa família, de tal jeito que eles, ao final de 12 anos, decidiram que não estava certo viver daquela forma, e que queriam viver da forma que era de obediência a Deus, desfazer a família, e aquela que havia feito a transformação física, tentar, de alguma forma, recuperar sua identidade masculina, mas eles tinham uma criança de 12 anos que não conhecia a situação, e agora eles têm um problema, não querem mais viver como casal, ter uma família, uma criança de 12 anos, e o que fazer? E apresentaram essa situação para a equipe pastoral da igreja, e os pastores estavam buscando ajuda, de como lidar com essa situação, foi nesse contexto, que a filha veio falar comigo, eu falei, olha, eu não tenho ideia do que fazer nesse momento, mas eu prometo que vou contar essa história por todo lugar onde eu passar, e se alguém tiver uma ideia criativa, eu mando para vocês, o que eu estou dizendo é que esse problema que aconteceu há dois anos atrás, lá em Tenerife, qualquer dia bate na nossa porta, qualquer dia bate na nossa porta, então, o que nos espera nessa experiência de missão, são situações cada vez mais complexas, então, em nossa comunidade de São Paulo, um jovem que passou por uma experiência de uma vida homossexual por muito tempo, teve um encontro com Cristo muito intenso, e mesmo sendo homossexual, disse, por causa de Cristo eu vou viver uma vida celibatária, e na comunidade encontra o apoio para viver essa vida celibatária por causa de Cristo, ele é um especialista em botânica, ele criou um ministério na nossa igreja, acho que nós somos a primeira igreja no mundo que temos um hospital de orquídeas, nós temos um orquidário no fundo da igreja, um hospital de orquídeas, lá em São Paulo as pessoas compram muita orquídea na feira, e quando perde a flor, eles jogam fora, então, a gente cata essas orquídeas, leva para cuidar das orquídeas, e tal, não sei o que, e esse jovem diz o seguinte, pastor, o que está acontecendo com as orquídeas, é uma metáfora do que está acontecendo com a minha vida, esse cuidado e essa recuperação, então, é importante, a gente, eu estou dando esses exemplos para vocês, positivos, também tem exemplos negativos, mas vamos lá, uns exemplos positivos primeiro, para dizer o seguinte, quando a gente entra em sintonia com um projeto redentivo de Deus na história, a gente está abraçando a incomodidade, a gente está abraçando um projeto de missão que nos vai fazer mover do banco, às vezes o que nós queremos na igreja é uma coisa cômoda, tranquila, mas nós somos um povo em missão, então, o espaço da igreja não é para nos acomodar, é para nos acolher, mas não acomodar, e nós somos acolhidos para que a gente possa acolher a outros, nós somos salvos para que a gente possa expressar misericórdia a outros, nós somos cuidados e levados em contas em Deus para ser cuidados de outros, tempos, então, não espere vida fácil na vida cristã nesse sentido, uma vez o Henry Sobel falou num encontro que eu estava participando com ele, falou assim, Zéu, a função da exposição bíblica é consolar os abatidos e abater os consolados, falei, ótimo, adorei essa frase dele, ninguém pode sair imune a exposição bíblica, quem está abatido é consolado e quem está consolado fica abatido, assim que eu tenho esperança que vocês fiquem abatidos ou consolados hoje, está bom? Então, não se fique indiferente à experiência, então, nós vivemos num mundo extremamente hostil a Deus, hostil a palavra de Deus, hostil ao povo de Deus, mas é nesse mundo hostil que nós somos chamados a agir como agentes de reconciliação, então, não será fácil, mas quem pediu facilidade, é ou não é? Mas a sensação e a alegria, e vocês sabem disso, de ver o processo de redenção na vida de uma pessoa, a restauração, tem gente que fica até mais bonito, remossa, as pessoas mudam de um jeito que você é a mesma pessoa, e participar desse projeto de resgatar, recuperar, eu costumo dizer que lá no seminário, eu não gosto muito da ideia de seminário como faculdade, eu prefiro a ideia de ateliê, porque o que a gente está lidando é com essa obra de arte, de recriar, de fazer de novo essas pessoas, essas novas criaturas, de reiniciar esse processo de reconstruir, de recuperar as pessoas, então a igreja é um grande ateliê onde Deus nos usa como ferramentas nesse processo de reconstrução de vidas, então aquilo que lá fora é uma ameaça que se torna um campo de arte, cada um traz a sua fragilidade e o oleiro vai moldando, moldando, quebra e moldando e fazendo coisas novas e coisas novas, onde não há esperança, agora esperança, onde não há um olhar, agora um novo olhar, é maravilhoso isso, eu costumo dizer para meus filhos, olha, seu pai não é o melhor pai do mundo, embora eu ache que seja, mas não sou, mas aqui na igreja você tem outros pais que você pode se espelhar, outras mães, então a gente aprende de outros pais e outras mães e outros filhos, coisas que eu não posso ensinar meu filho, outros pais da igreja podem ensinar, e cada dia que passa é mais difícil esse ofício de ser pai e mãe, é ou não é? Mas, quando a gente tem uma rede de relação com uma comunidade, onde nossos filhos podem aprender de outros, isso humaniza a nossa carga, a gente, uau, que bom que tem outras pessoas na comunidade que se preocupam com o bem dos meus filhos e podem me ajudar nesse esforço de educá-los, da mesma forma que nós podemos ajudar a outros, é muito importante a gente perceber para o que é que nós fomos feitos, o efeito do pecado, o que de fato é o evangelho da redenção e para onde aponta, para a gente entender a natureza da nossa missão, a natureza da nossa proclamação, e o impacto que isso pode ter. Então, quando a gente pensa em história da igreja cristã, quando a gente pensa na cosmovisão cristã da história, nós pensamos nesses quatro momentos, grandes momentos, a criação, qual a intenção de Deus a nos formar, a queda, o que é que o pecado fez em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo, em relação à natureza e à própria natureza. O que que é o evangelho da redenção? Para onde isso aponta? Então, eu costumo dizer que na igreja, como nós somos a agência de reconciliação, por meio de Cristo, tudo o que nós fazemos na comunidade deve estar movido por essa agenda de reconciliação. qualquer atividade, seja vender o o caldo verde de ontem à noite, carimbar folhetos, organizar os bancos da igreja, preparar a exposição bíblica, preparar os eventos, a aula da escola dominical, tudo o que nós fazemos tem que estar motivado por essa agenda da reconciliação. O curso de dança de salão, o futebol de sábado, porque se nós não movemos em torno desse eixo da reconciliação, a gente está fazendo qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa pode fazer menos e perdemos a natureza da nossa missão, que é ser agência de reconciliação. Então, a questão para a gente não é qual atividade é permitida ou não, a pergunta é de que forma essa atividade promove a reconciliação, promove o encontro das pessoas com Deus, promove o encontro das pessoas com elas mesmas, promove o encontro das pessoas com as pessoas. Então, essa agenda da reconciliação deve perpassar toda e qualquer planificação, ação da igreja local. Se alguma coisa que a gente faz não está motivada pela reconciliação, isso está fora do eixo. No nosso caso, lá em São Paulo descobriu que o coro da igreja era o maior centro de maledicência da igreja. Não era agente de reconciliação coisa nenhuma. Quando o regente dava o solo para o tenor, não dava para o soprano, as meninas dava o soprano, quando dava para o soprano, não dava para o tenor, quando o microfone ficava muito na frente do contralto, o pessoal e quando o baixo está lá atrás, aí a solução espiritual foi acaba com o couro. Acabar com o couro? Mas, senhor pastor, no princípio, depois do céu e a terra, Deus criou o couro. No oitavo dia da criação, Deus criou o couro. Foi por isso que ele perdeu o descanso. Acaba o couro. E agora não vamos ter couro? Não, couro agora é toda a igreja. O couro é nossa força, nossa voz. É. Aí acabamos com o couro. Foi um escândalo. Porque o couro era centro de maledicência e não de edificação. Até que as pessoas entenderam e agora a gente tem couro sazonal. Páscoa, vamos fazer um couro. Natal, vamos fazer um couro. Dia das mães, faz um couro. Jogral, né? Ou dia das mães. Minha mãe é bela, a minha também. E a sua também. Agora é a sua vez. Então, a gente faz no couro sazonal. Então, às vezes, aquelas atividades tradicionais da igreja já perderam a razão pelas quais existem e se tornam uma atividade centrada em si mesmo. Mas a pergunta é de que forma essa atividade que eu sou responsável na igreja? Recepção, carimbar folhetos, organizar o boletim, ensaiar o couro, afinar os instrumentos, manter os bancos arrumados, organizar o estacionamento ou acender as luzes? De que forma isso que eu faço está movido por essa agenda da reconciliação? E aí, a gente nutre o espírito que a gente tem que nutrir para entrar em sintonia com esse projeto de Deus na história. Eu já nem sei quanto tempo estou falando. Deu meia hora já ou mais? Quarenta minutos? É só a introdução. Mas tudo bem. Então, vamos mais uns dez minutinhos para fazer essa parte inicial da criação. Aí depois a gente continua com perguntas, um breakzinho, a gente vai de pouco em pouco, né? Senão a gente não aguenta, né? Vocês não aguentam, eu também não. Tá bom. Então, vamos nessa parte inicial, essa primeira coluna da criação. vou pedir para que alguém leia Gênesis 1, 26, 27. 26 até o 28, melhor. Gênesis 1, de 26 até o 28. Quem achar, pode ler. Ah, é? Ah, quem vai ler, vai ler com o microfone. Vai ter sua voz gravada. Olha que coisa. Então, prepara bem a voz. Vai sair no vídeo, hein? Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem de forma que reflitam a nossa natureza para que sejam responsáveis pelo peixe do mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus e Ele os criou, macho e fêmea. E, então, os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, enxam a terra, assumam o comando, sejam responsáveis pelo peixe do mar e pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Obrigado. Está ótimo. Então, a mensagem fundamental do Gênesis é que Deus cria. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Existem muitas formas de entender esse conceito de imagem e semelhança. Eu gosto muito dessa expressão que diz o seguinte, dessa linha teológica que diz o seguinte, por imagem e semelhança, nós cremos que o ser humano é o único ser criado por Deus capaz de duas coisas. Uma, o ser humano ele é capaz de relacionar-se com o criador. Homem e mulher são capazes de relacionar-se com o criador. Então, primeira característica dessa criação. Segunda coisa, homem e mulher recebem de Deus responsabilidades com relação à criação, o que nós chamamos de mandato cultural. Deus deu aos homens, homem e mulher, a responsabilidade de administrar a criação, gerir a criação. Nós somos vice-reis na criação. Tem um autor que diz, quando o homem começa a criar, Deus para de criar e o homem começa a criar. Nós somos responsáveis por dar nome aos animais, por organizar. Então, nós temos aqui, desde o início, o trabalho do botânico, de dar nome às plantas, nome aos animais, então, a atividade, o trabalho. Então, o ser humano recebe de Deus essa responsabilidade, o mandato cultural, a capacidade de organizar a vida social. Deus não nos deu um partido político, Deus não nos deu uma ideologia, Deus não nos deu uma forma de organizar a sociedade, Ele nos deu a capacidade de que a gente defina como se organizar como sociedade. Então, isso é muito importante, porque antes do mandato salvífico, de ir anunciar o Evangelho, nós recebemos de Deus um mandato de cuidar da criação, de administrar a criação. E o mandato salvífico não anula o mandato cultural. Quando nós estamos cozinhando, preparando o almoço, nós estamos exercendo o mandato cultural. Quando você está trabalhando, você está fazendo o mandato cultural. Quando você está atendendo o seu cliente, atendendo a sua aula, atendendo o seu paciente, cuidando da sua oficina, ou fazendo lá o seu imposto de renda, você está exercendo o seu mandato cultural. Quando você está exercendo cidadania, você está fazendo o seu mandato cultural. Deus deu ao ser humano essa responsabilidade de cuidar da criação, de zelar pela criação. Durante muito tempo, nós abrimos mão dessa agenda, e porque nós abrimos mão dessa agenda, do cuidado com a criação, isso caiu na mão do Greenpeace, mas o Greenpeace não tem um chamado inicial para isso, nós somos chamados para Deus para isso. Temos a consciência clara de que o primeiro mandato que nós recebemos de Deus é de cuidar da criação, de administrar a criação. Homem e mulher, são seres sociais. Então, a transformação da criação se dá por meio do trabalho, o domínio da criação se dá por meio do trabalho, da ciência, da aplicação da ciência, naquilo que significa cuidar da criação. Então, em nenhum momento da escritura, no projeto de Deus, no plano de salvação, nós ficamos isentos da nossa responsabilidade de cuidar da criação. Então, a educação dos filhos, a produção, o trabalho, a arte, o lazer, tudo aquilo relacionado à vida, é mandato de Deus para a gente. Então, quando nós temos isso na consciência, missão não é só aquilo que a gente faz no domingo na igreja. Quando eu dirijo o meu táxi, eu estou exercendo um mandato cultural. Quando eu preparo o café da manhã na mesa para a minha família, eu estou exercendo um mandato cultural. Quando eu estou no meu trabalho, trabalhando, produzindo, eu estou exercendo o meu mandato cultural. Quando eu estou pagando impostos, muito imposto, por sinal, eu estou cuidando da cidade, estou exercendo a minha cidadania. Isso é mandato cultural. Então, o mandato salvífico não anula o mandato cultural. O homem é posto como co-criador com Deus. A terra que Deus nos dá é perfeita, mas não completa. Ele viu que tudo era bom, mas diz, dê nome aos animais, organize a vida. Então, Deus nos dá uma terra perfeita, mas não completa. O nosso exercício da nossa vocação, trabalha na direção de fazer essa completude, de continuar aquilo que Deus iniciou. Isso resolve uma série de crises vocacionais. Porque, muitas vezes, a gente acha que vocação é um missionário, assim, espiritual. O mais espiritual vira missionário, vai para longe. Aí, o menos espiritual vira pastor, fica pertinho. Aí, o mais carnalzinho vira presbítero. O diácono... Aí, vai reduzindo. Porque o grau de espiritualidade está a ver com a geografia. Quanto mais longe o cabra for, mais espiritual ele é, ou não é? Na igreja baticeira, o tamanho da gravata. Quanto maior a gravata, mais espiritual você é. Entendeu? Então, mas não é isso. Quando você está na sua pescaria, quando você está fritando aquele peixe, quando você está lá recebendo seus amigos em casa, você está exercendo um mandato cultural. É parte da vocação daquilo que Deus nos deu para fazer. Então, não há uma anulação. E aí, a gente resolve esse divórcio entre secular e sagrado. Uma divisão que na Bíblia não existe. Porque a vida é sagrada. Toda vida. Então, esse negócio, o que eu faço na igreja é uma coisa. O que eu faço na segunda-feira é outra história. É a mesma vida. É o mesmo Deus. É na presença do mesmo Deus que eu vivo. Integrar de novo. Segunda com domingo. Terça com domingo. O futebol de sábado com a ceia do domingo. Está tudo junto. Quer comer, quer comer é comais, quer bebais, quer jogar é futebol, ou basquetebol, ou pescaria, ou correria. Fazer tudo para a glória de Deus. Os rabinos antigos diziam o seguinte. Que o som da respiração é o som do nome de Deus. Eu, re, va, re. O tetragrama divino. Que quando eu respiro, o som da respiração é a pronúncia do nome de Deus. E diz que a primeira coisa que o ser humano faz quando nasce é dizer o nome de Deus. E a última coisa que ele faz é dizer o nome de Deus. Cada vez que a gente respira, é o nome de Deus que a gente diz. É o sopro de vida que dá. Então, respirar é um ato espiritual. A gente coloca mais atenção a isso. A vida que a gente recebe. Então, impressionante como outras tradições religiosas estão muito mais atentos a essa questão da respiração do que na tradição evangélica protestante. A gente divorciou muito. Eu tenho um amigo que se converteu pouco tempo atrás. Correndo comigo, médico. Um dia ele chegou perto de mim e falou assim Zé, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Eu falei, o que houve, rapaz? Só pode ser Deus. Você tem que me ajudar. Eu falei, tudo bem, tudo bem. Me explica o que está acontecendo. Porque estão acontecendo umas coisas na minha vida. Eu preciso que você me leve em uma igreja. Ele está se convertendo, né? Ele se pregando para mim mesmo. Eu falei, tudo bem, eu te levo em uma igreja. O cara é todo zen, né? Todo maluco. Ultramaratonista. Corre 300 quilômetros. Faz São Paulo, rir em três dias. Um negócio meio louco assim. Médico. Tudo bombado. Forte, cara. Parece um póstio, cara. E aí ele falou, eu preciso vir em uma igreja. Eu preciso em uma igreja. Porque só pode ser Deus na minha vida esse negócio. Ele me explica. Ele me explicou. Eu falei, tudo bem. Vou te levar na igreja domingo. Eu falei, olha, eu conheço uma igreja meia biruta. Assim, para pessoas como você. Eu vou te levar lá. Se você não gostar, eu te levo na minha. Que é mascaretinha e tal. Mas primeiro eu vou te levar nessa igreja. Tudo bem? Tudo bem. Eu liguei para o pastor e falei, olha, estou levando um cara biruta para aí. Eu vou com ele domingo lá para a igreja. Ele, na minha igreja? Eu falei, é claro. É uma igreja de biruta. Aí, domingo de manhã, eu marquei com ele. Às nove da manhã, cheguei na porta da igreja e ele estava lá me esperando. Ele, com a jovem que eu acompanhava e as crianças. Eu não sabia se era esposo ou não. Estava lá. Enquanto o culto ia acontecendo, eu olhando para ele e o cara em prantos. Uma coisa meio estranha, um cara enorme, todo bombado. Falei, Deus está fazendo uma obra aqui. Vou tirar a sandália porque Deus está fazendo uma obra aqui. E terminou o culto, eu falei, e aí, gente, gostou da igreja? Quer ir para a minha igreja? Não, não, é aqui. É aqui, é aqui, é aqui. É isso que eu estou procurando. É isso aqui e tal, isso aqui. E tempos atrás, o pastor dele me ligou e falou assim, olha, Zé, eu quero dizer o seguinte. Na quinta-feira, eu celebrei a cerimônia de casamento dele com a esposa dele. Eles não eram casados, casaram, tem duas filhas. E domingo vai ser o batismo deles, então eles vão se batizar e tal, que não sei o quê. Eu falei, é, que legal, muito legal. Mas esse cara estava treinando uma vez. Ele ia fazer uma prova longa, uma prova de 89 quilômetros lá com RAID na África do Sul. E naquele dia ele treinou 50 quilômetros naquele dia, correndo na USP, 50 quilômetros. Quando terminou o treino, ele estava todo enrijecido. E aí o treinador falou, gente, agora você vai deitar aqui, eu não vou te alongar, eu não posso nem encostar em você agora, porque se eu alongar você, eu vou arrebentar você todinho. Eu quero que você deite e durma. A gente achou estranho. Então ele colocou o colchão no chão, ele deitou e ele começou a dormir profundamente. E enquanto ele dormia, o treinador chamou a gente para a gente ver a musculatura dele. A musculatura dele fazia assim, tum. Tinha uns espasmos. Estava relaxando a musculatura, pouco a pouco. Aí ele disse, olha, a respiração dele, a musculatura dele. Olha a respiração dele, olha a musculatura dele. Aí chegou um momento que ele falou assim, agora eu posso mexer nele. Gentil, acorda. Ele acordou aí, com a musculatura mais relaxada, aí ele foi alongando pouco a pouco, pouco a pouco. Essa consciência da vida que está em nós. Yod, re, va, re. A respiração que a gente dá por sentado. Os rabinos dizem, quando a gente respira é o nome de Deus que a gente ora. É a vida que está dentro de nós. Então, essa necessidade de integrar um conceito mais amplo. Deus nos coloca num mundo perfeito, mas não num mundo completo. E a ação humana, a produção humana, é essa expressão da bondade de Deus, dessa vocação que Deus nos deu para o mandato cultural. O descanso é uma bênção. O gozo e a satisfação de ver a obra realizada, o trabalho, a alegria dessa relação com o Senhor. Então, se Deus nos deu o mundo perfeito, mas não completo, e nos entregou essa responsabilidade que nós chamamos de mandato cultural, de cuidar da criação, a primeira implicação importante é a seguinte, o mundo não pode ser negado. Porque o mundo é criação de Deus. Então, muitas vezes, nós justificamos a fé, ou com a fé, uma atitude de negligência com o mundo e com as coisas do mundo. E quando eu estou falando do mundo aqui, eu estou falando do mundo físico. Não estou falando do mundo espiritual, no sentido da mundanidade. Não estou falando do pecado, estou falando do mundo físico. O cuidado com a criação. E muitas vezes, na nossa postura como cristãos, nós temos uma atitude de negação ao mundo, de renúncia ao mundo, de descuido do mundo. E nós fazemos parte daqueles que destroem a criação, com o anúncio do evangelho e da redenção, mas destruindo a criação na nossa forma de vida. Nosso padrão de consumo, na nossa forma como a gente vive a nossa vida, de descuido da criação de Deus. Então, aqui os adventistas têm algo a nos ensinar. Quando eles aplicam na sua fé, a sua fé, por exemplo, na sua maneira como se alimentam. Aqui temos algo para aprender. Porque a nossa conficção de fé afeta o nosso estilo de vida. A forma como nós consumimos, como nós vivemos, como nós gastamos os recursos da natureza, como nós gastamos o nosso recurso econômico, como investimos o nosso tempo, o nosso descanso. É muito comum a cristãos evangélicos serem assassinos no dia do descanso. É ou não é? Às vezes, no dia do descanso, a gente não sabe descansar. Gente, aqui eu confesso, é meu pecado. Eu trabalhei 28 anos sem tirar férias um mês. Um absurdo. O mal que eu causei para mim e para a minha família foi um negócio. Mas essa ética protestante do trabalho, que você se tira a férias e fica com culpa, esse ano a igreja falou assim, você ou tira férias, ou tira férias. E aí, quando eu fui tirar férias, os primeiros três dias foram um horror. Porque eu não conseguia ficar parado. Queria arrumar um negocinho para ler, mas aí a família sequestrou todos os meus livros. E aí, da maneira como eu me alimentava, era um absurdo. Eu cheguei ao ponto de ter que andar de bengala. Porque o meu corpo foi pagando o preço do meu descuido, da minha má teologia da criação. Eu andando pela rua, eu caía no chão, porque a minha coluna dava uma... a minha lombar dava um beliscão, eu perdia a força nas pernas, eu caía no chão na rua, eu tive que andar de bengala. A única coisa que eu tenho saudade é que eu tinha embarque prioritário no avião. A única coisa que eu tinha saudade. Mas eu pregava uma coisa e no meu corpo eu pregava outra história, por causa do meu descuido. Eu dizia assim, no dia do arrebatamento, os anjos não vão me levar desse jeito. Porque eu estou muito lascado. Vai ter que mandar um guindáceo. ou então uns anjos UFC, uns anjos bem fortão, alguma coisa assim. Falei, não, 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 não. Eu tenho que admitir que, na minha teologia, há uma proclamação de um lado, mas há uma prática que completamente não corresponde. Que não corresponde. Então, o mundo não pode ser negado. Então, nós criamos muitas vezes um divórcio entre a fé e a política, entre a fé e a arte, entre a fé e a ciência, entre a fé e a vida. Vocação é só para o ministério. Ah, é? Qual o ministério? Esses dias que passou, uma colega da corrida também, vocês vão perceber que a corrida é o meu universo de missão. Então, eu tenho um casal de amigos, ela é uma artista plástica bastante famosa aqui no Brasil, e ele, o esposo dela, é um casal alemão, o esposo dela é um arquiteto bastante conhecido também pelas obras que faz. E aí, na corrida, ela falou assim, Zé, eu vou apresentar uma coleção nos Estados Unidos e em Portugal, e eu quero que você faça a apresentação do trabalho. Eu falei, mas eu não sou curador de arte, eu nunca escrevi sobre isso. Ela falou assim, Zé, mas eu gostaria que você fizesse o texto. Eu falei, ai, meu Deus. Eu falei assim, olha, tudo bem, eu vou tentar fazer o texto com o seguinte compromisso, se você não gostar, você não usa. Eu falei, mas por que você está pedindo para mim isso? Eu sou pastor, eu não consigo pensar fora da tradição judaico-cristã. Ela disse, eu quero exatamente esse olhar. E se eu não gostar do texto, eu não aceito. Está bom? Está bom. Então, ela me mandou as fotos da coleção dela. E eu fiquei, durante duas semanas, namorando aquelas fotos. Deixando aquelas fotos entrarem em mim e dialogarem com a minha memória mais profunda. E aí, na hora de escrever, eu falei, não tem jeito. Eu comecei, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento, não tinha jeito. Eu comecei assim, existe um poema na tradição judaico-cristã. E meti o salmo. E aí fiz o texto. E mandei para ela. Mandei, assim, às duas da manhã. Preocupado, disse assim, acho que eu não fiz certo, eu não sei. E abriu um caminho de diálogo. Depois, ela falou assim, Zé, eu sinto uma coisa, eu estou casada com o Thomas há 30 anos. Nós não fizemos nenhuma cerimônia religiosa no dia do meu casamento. A gente vai fazer 30 anos de casado? Você podia fazer um evento religioso para celebrar o nosso 30 anos? Eu falei, posso? Na tradição judaico-cristã, posso? Aí, os amigos falaram assim, a gente também não casou na igreja, não. Ela falou, eu faço um casamento coletivo, lá, reverendo o mundo. Não tem importância. Mas esses amigos estão se aproximando. E é impressionante o quão dispostas essas pessoas estão para dialogar. Mas nós, muitas vezes, negamos o mundo e nos isolamos e fazemos uma arte de gueto, uma literatura de gueto, uma música de gueto, um papo de gueto. quando há um mundo a ser dialogado com. Então, nós não podemos negar o mundo. A segunda coisa, o mundo não pode ser idolatrado. Então, aqui a gente vai brigar com os verdes. Porque se o mundo é criado e não é o criador, o mundo não pode ser adorado. A gente adora o criador, não a criação. Então, o mundo deve ser usado de maneira adequada. E essa teria a terceira realidade. O mundo não pode ser negado, o mundo não pode ser idolatrado, e o mundo deve ser usado para gerar vida, para produzir vida. Eu digo lá para os empresários da igreja, Deus abençoe muito a vocês para fazer os negócios. Porque quando vocês fazem um bom negócio, significa que muitas famílias vão ter o pão sobre a mesa para poder comer. Muita gente vai ter trabalho, vai ter renda, vai poder levar o filho para comer pipoca e ver um filminho no final de semana. Porque tem trabalho, porque você está criando fontes de trabalho. E a alternativa para muita gente. Então, Deus abençoe os seus negócios. Deus expanda os seus negócios. Pensando sempre nisso. Que existe uma forma de fazer negócio e outra forma de fazer negócio. Deixa eu contar aqui de um outro amigo. Lá em São Paulo, ele tem uma empresa grande e muitos funcionários. Ele sempre cai na malha fina porque o governo não acredita no que essa pessoa faz com o recurso que ele recebe. Todo projeto que ele faz, ele investe uma parte grande em obras sociais e em missão. Isso gera suspeita na Receita Federal. Então, sempre cai na malha fina, ele sempre vai lá explicar. Todo ano, ele vai lá explicar. Mas a forma como ele trata os funcionários é impressionante. A CUT chegou com um grupo de piquetes para fazer greve na porta da fábrica dele. Ele chamou o pessoal da CUT para dentro da fábrica. Serviu café, lanchinho, trouxe a delegação dos funcionários da fábrica para conversar com os representantes da CUT e dizer, bom, quais são as reivindicações que vocês querem? O pessoal da CUT, não, companheiro, a gente está aqui para fazer uma greve nessa tua fábrica, fechar a fábrica, pelo seguinte coisa, a gente quer garantias de trabalho. Quais são as garantias que vocês querem? Bom, nós queremos tanto de aumento, assim, 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 e fez todas as exigências. Então, meu amigo falou assim, ok, agora você vai ouvir os nossos funcionários nesse período, quais foram os benefícios que eles receberam e as condições de trabalho que eles têm? Então, entre o que a CUT pedia e o que a empresa havia concedido aos funcionários, o que a empresa havia concedido aos funcionários é três vezes mais do que o que a CUT solicitava. Então, o pessoal da CUT enrolou a viola e falou assim, por favor, não fale nada para ninguém, porque senão nós estamos com problemas. Vai aumentar a demanda e a gente não consegue negociar nesse nível. Aí ele falou, tudo bem, quando vocês querem tomar um cafezinho, pode vir. A gente curte muito vocês. Esses dias eu estava conversando com um jovem lá em São Paulo, na USP cristão, o menino é um gênio da computação, fazendo o seu doutorado e a tese do doutorado dele é, por meio do movimento do globo ocular, comunicar com o computador e as pessoas tetraplégicas, por meio dos seus olhos, poder escrever e se comunicar olhando na tela do computador, um sensor no computador que capta os movimentos do globo ocular de tal forma que ele pode falar e escrever sendo tetraplégico. Olha que maravilha um negócio desse. Um jovem cristão dedicado a Deus na ciência para produzir isso. o meu filho está lá com seus ratinhos no laboratório, no seu projeto de pesquisa, tentando, por meio da alteração das mitocôndrias, desprogramar algumas enfermidades genéticas. Falei, faz isso rápido, filho, faz rápido. Eu me coloco como cobaia do filho. É, pai, vai demorar, vai demorar. Não, não tem importância, eu espero. Não sei se o senhor quer que eu espere, mas ciência, quantas coisas boas Deus pode fazer por meio disso. A ecologia, as relações de produção, a distribuição da riqueza, a organização social e política, o direito à vida. Isso são áreas que pertencem a nós, que Deus nos deu no mandato cultural. Então, nós não precisamos criar, não podemos criar um divórcio com essas coisas. Então, quando a gente fala de reconciliação com todas as coisas, o que nós estamos falando é de voltar a assumir plenamente o mandato que Deus nos deu no Gênesis, capítulo 1. O problema é que, muitas vezes, nossa teologia começa em capítulo 3 do Gênesis. Começa com o pecado e esquece para que fomos feitos. Para o que fomos chamados. E aí começam aquelas crises que a gente está na faculdade. Mas o que tem a ver isso com a minha fé? Administração. O que tem a ver cinema com a fé? O que tem a ver arte culinária com a fé? O que tem a ver engenharia com a fé? Eu sei que obras não salvam, mas tudo bem. O que tem a ver isso? Direito com a fé? O que tem a ver história com a fé? Política com a fé? Geografia com a fé? Tem tudo a ver. Quando a gente resgata uma boa teologia da criação, a gente vai entender por que Deus nos fez com tanta criatividade. Qual o chamado inicial que nós recebemos? E como é que a gente pode fazer e desempenhar esse chamado com uma perspectiva reconciliadora e restauradora? Durante muito tempo na minha juventude aqui no Rio, eu estava na universidade no início dos anos 80, na época da fundação do PT. E eu me encantei com a proposta do partido, fiz ficha de filiação, participei daquela movimentação toda, coisa de estudante, né? Depois cheguei em São Paulo, me envolvi no setorial evangélico do PT e me desfilei ao partido na experiência de primeiro governo do governo Lula. As coisas que eu estava vendo dentro do partido em São Paulo, não sei como foi aqui no Rio, me fizeram abrir mão. Mas, a tal ponto, que foram 25 anos da minha vida, que eu disse assim, olha, eu não quero mais militar em partido político, eu vou agora militar somente na sociedade civil e movimentos sociais, porque a estrutura dos partidos estão carcomidas e, a menos que a gente passe por uma reforma política séria nesse país, é difícil sobreviver dentro de um partido político, seja qual for. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu achava, durante muito tempo, que integridade era um atributo da esquerda. Eu, sinceramente, achava isso. e aí, por razões profissionais, eu tive que viajar o mundo. Eu rodei 60 países em 15 anos. Várias vezes. Países, África, todos os continentes. Visitei situações muito pobres. E teve uma coisa que me chamou a atenção. Eu descobri que, na América Latina, a coisa mais revolucionária não era a ideologia de esquerda. Não era o bolivarianismo do Chaves. Não é o Evo Morales. Não é o Lula. Eu descobri que a coisa mais revolucionária na história chama-se integridade. E não ideologia. eu descobri em vários lugares do mundo que toda vez, toda vez que você tinha um governo, seja de direita ou de esquerda, de cima ou de baixo, íntegro, os mais pobres sempre eram beneficiados. Pela forma íntegra. eu descobri toda vez que eu encontrei um patrão íntegro a alegria dos seus funcionários. E eu achava que a coisa mais revolucionária é a ideologia. E não é. Posso assegurar para vocês, toda vez que você encontrar um patrão íntegro, você vai ter um funcionário que trabalha debaixo de uma outra circunstância. Não importa a ideologia do cara. Ele pode ser de direita, de esquerda, mas se o cara for íntegro, isso é revolucionário. Deixa eu contar para vocês uma historinha. Eu estava num país onde eu conheci uma jovem chamada Ana, médica. Naquele país, os professores universitários recebem o seu salário mediante o número de alunos que têm sala de aula. Então, alguns professores, quando percebem que vão ter menos alunos, porque menos alunos vêm da classe anterior, o professor reprova alguns alunos para manter um número X de per capita. E esse professor se aproximou dessa jovem que conheceu a Jesus na universidade e disse, você está reprovada, a menos que você me faça alguns favores, vocês podem imaginar que tipo de favor é esse. Uma jovem pobre que conseguiu chegar à universidade de medicina no seu quinto ano, faltando um ano para terminar o curso. Ela, como cristã, disse, de jeito nenhum. Então, esse professor reprovou a Ana um ano, dois anos, três anos, no quarto ano ela desistiu, largou o curso de medicina. três anos mais tarde, ela descobriu que o professor se aposentou. Então, ela voltou para terminar o seu curso. Terminou o curso e foi enviada como médica para uma zona muito pobre do país. Porque, nesse país, os médicos, por dois anos, têm que prestar como se fosse um serviço militar. Vai trabalhar em regiões bem pobres para depois escolher onde vai se colocar profissionalmente. e ela foi para lá e ela descobriu que aquele centro médico na região mais pobre do país, um centro médico do Estado, era o principal centro abortivo da região, que todos os medicamentos que o governo mandava, que eram poucos, para serem entregues à população carente, eram vendidos pelos médicos. E ela, então, entrou numa crise ética muito séria, porque ela disse, eu não me formei médica, ela não devia tanto tempo para cair em uma situação como essa. E ela corria o risco de abandonar, de não ter o seu registro médico, porque, se não prestasse aquele serviço, não ia ter a conclusão do seu trabalho. Então, ela escreveu uma carta para o representante do Estado responsável por aquela área, dizendo, eu renuncio à minha posição como médica, eu renuncio à minha posição nessa clínica por essas razões, e listou as razões. no dia seguinte, ela recebeu um telefonema do diretor daquela área, dizendo o seguinte, Ana, nós não aceitamos a sua renúncia, eu acabei de nomear você como nova diretora dessa clínica, e eu quero que você transforme a sua carta em seu plano de trabalho, resolva todos os problemas que você elencou ali. Hoje, aquela clínica é o centro de saúde pública referência em todo o país, e a gente está orando para Ana se tornar presidente da república, porque se ela faz com um coração desse, ela não vai fazer mágica, mas, ter alguém íntegra lá, vai fazer alguma diferença. Qual é a ideologia da Ana? A vida, a integridade, ela não é de esquerda, ela não é de direita, mas, ela tem um coração íntegro de Deus, e a integridade dela preserva a vida de muitos pobres que estão debaixo do cuidado dela. Depois daquele dia, eu falei, eu nunca mais advogo ideologia nenhuma agora. A minha ideia é que o evangelho vai ser suficiente confrontar as pessoas com desafio de integridade. Aí, depois disso, eu me lembrei de um texto, Daniel 6,4. Alguém lê para mim Daniel 6,4? Olha que interessante, esse rapaz que trabalhou para os piores reis e impérios da terra. Daniel nunca teve um patrão cheio do Espírito Santo. Nabucodonosor, Ciro, Dario, só o Barra Pesada. Nunca antes na história daquele império um funcionário trabalhou para reis tão perversos e maus. Mas, em Daniel 6,4, a gente tem uma pequena biografia desse auditor público chamado Daniel. O que que diz lá Daniel 6,4? Vamos ver o texto. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Íntegro. Íntegro. Então, nós não vamos ter chefes perfeitos. nós vamos ter chefes maus. Algumas vezes vamos trabalhar para governos ruins. Mas, Daniel nunca teve um chefe perfeito. No entanto, não conseguiram culpabilizá-lo de nada, a não ser porque ele orava com seu rosto voltado para Jerusalém de janela aberta. Podia ter falado janela, né? Mas, né? Porque ele sabia a promessa que tinha sido feita lá na dedicação do templo. Quando eu espalhar o meu povo e vocês orarem com seu rosto voltado para Jerusalém, eu trago esse povo de volta. Daniel, no palácio, sofreu um ataque dos consultores que dizem, olha, Daniel vai trabalhar com a gente. Esse cara é linha dura, meu. Temos que armar para esse cara aqui, né? Aí vai lá, fala para o rei, rei, o negócio é o seguinte, o povo quer te adorar, ó rei. Ó rei, é verdade? Que isso, não, mas o Ibope deu aqui que o seu índice de popularidade está altíssimo e o povo quer adorar você. Façamos uma lei por 30 dias, só para o povo não ficar triste, tudo bem, nesse caso, então, eu aceito ser adorado pelo povo. Com um adendo, nas letrinhas pequenas, quem adorar a outro que não seja o rei, vai servir de dieta para o zoológico real. Daniel leu o contrato com as letrinhas pequenas, ele podia convocar uma roda de imprensa e dizer, companheiros, nunca antes na história desse reinado, houve um levante da classe laboriosa dos auditores, eu, com a minha ficha corrida, tendo prestado serviço a quatro imperadores, estou sendo agora ameaçado por esse pessoal do STF, nesse caosuísmo eleitoral, ó Darío, nesses termos, me livra dessa, aguardo de ferimento, é um velho. Não, ele continuou orando lá, aí, o rei, então, Daniel, tem jeito não, abriu lá a jaula, lá o buraco no chão e Daniel foi descendo, os leões embaixo e Daniel foi dizendo para eles, olha, não se impressionem com o que vocês estão vendo, vem carne melhor depois de mim, melhor vocês esperarem, façam um jejum, orem comigo, façam um jejum, porque depois de mim, eu prometo, vem uma carne boa, vem umas picanhas da melhor qualidade. Os leões entraram numa crise vegetariana e aí, junto com o Daniel, agradeceram o alimento que vinha depois. e aí, no dia seguinte, o rei vai lá e se surpreende com o Daniel vivo. O cara é ruim mesmo, nem o leão quis comer o cara. E aí, Daniel, em nenhum momento do texto, aparece Daniel pregando, né? Mas é o rei que prega e por decreto, o rei diz, olha, a partir de agora, todo mundo vai adorar o deus de Daniel. Quem prega é o rei. E Daniel, na boa, quietinho, os amigos dele já tinham passado pela primeira pizzaria da Babilônia, não foi lá? os três lá, o Sadraco, Mesaque e Abidinego, com boda de gengilim e tudo. Inclusive, diz os melhores textos que o Abidinego era Abidilouro, mas queimou um pouquinho e ficou Abidinego lá. essa piada vai dar processo. Na primeira pizzaria forno de lenha da Babilônia era seu lar. Então, Daniel não prega, mas era um homem íntegro. Então, você também pode ter um chefe que não seja um primor de criatura. Pode ser alguém que seja como Nabucodonosor, Ciro, um rei perverso. Então, e mesmo assim, ser alguém conhecido pela integridade. Então, eu acho, sinceramente, que como evangélicos, nós devemos fortalecer a sociedade civil participando de maneira organizada nesse fortalecimento da sociedade civil para que os elementos, as organizações, para que as dinâmicas de vigilância do poder público possam, de fato, acontecer. E aí, um Estado que tem um poder público vigiado pela sociedade civil de maneira atenta vai ser mais criterioso no uso dos seus impostos. dos seus impostos. Então, nós ainda temos a cultura do... Ah, amanhã, né? Amanhã eu começo, e aí a nossa desorganização civil permite esses abusos. Mas, quando nós participarmos disso, eu acho que vai ser interessante. Uma segunda pergunta. o governo de Angola expulsou várias igrejas evangélicas, pelo menos se dizem evangélicas. Como lidar com essa situação tão contrária ao verdadeiro evangelho? Então, eu li essa matéria no jornal também. Eu não sei qual é a alegação do governo de Angola. O que eu quero dizer é o seguinte, Deus deu ao Estado a responsabilidade de cuidar. Romanos 13. A gente não pode confundir Romanos 13 com Apocalipse 13, né? O governo e o governo da besta. São dois governos diferentes, né? É o governo larga de ser besta e o governo da besta. É ou não é? Então, em alguns lugares, mesmo no Brasil, a questão religiosa já é uma questão de saúde pública. De saúde pública. Em alguns lugares, a religião, não somente evangélica, a religião, a maneira como é lidada, estamos a situações pré-Gin Jones. Lembra do Gin Jones? Lembra? Então, em alguns lugares, a religião não é algo que apoia, é algo que enfermiza as pessoas. O Estado é responsável por cuidar disso. Eu não sei se aqui, em Angola, especificamente, o que aconteceu foi alguma ação preventiva do Estado ou algum abuso de um segmento religioso ou se é uma perseguição pura e simples. Se é perseguição, bem-vindo ao clube. É isso que vai acontecer mesmo. Então, eu não sei a natureza dessa ação aqui. Só quero dizer que o sofrimento por cristão não deve ser surpresa. o grande avivamento do mundo, eu acho, vai vir quando a gente começar a interagir com a igreja na China. É impressionante as coisas que acontecem na China. Há pouco tempo atrás, eu estava com um amigo doutor Thu. A gente estava na Polônia. Ele tinha terminado seu pós-doutorado em medicina, já tinha o Green Card nos Estados Unidos, mas ele decidiu com a família voltar para a China como professor universitário para poder evangelizar os seus alunos. podendo ficar nos Estados Unidos, mas resolveu voltar para a China para evangelizar. E é impressionante as histórias que eu ouço de lá. Eu sou reitor, sou diretor acadêmico no seminário chinês. Então, eu tenho muito contato das histórias da igreja na China. É impressionante o que Deus está fazendo lá. Quando o Ocidente começar a ouvir as histórias de fidelidade ao Senhor, em situações completamente adversas, nós vamos ser muito edificados pelo exemplo dos irmãos. Martírio é café pequeno. É café pequeno. Eu fico ouvindo aqui alguns pregadores da prosperidade e fico dizendo assim, isso é uma afronta à igreja de Cristo. Vá na China e pregue isso. Vá lá e pregue isso. Eles vão mostrar a marca nas mãos. As histórias são impressionantes. Então, eu realmente não... É difícil fazer aqui um julgamento da situação. Se é que... Se a ação do governo foi uma ação preventiva e adequada ou se é uma perseguição por questão do poder público. Eu quero dizer que os evangélicos no Brasil, alguns evangélicos no Brasil, estão fazendo o inverso. Nós estamos, alguns de nós, estão se aproximando do poder público de um jeito completamente vergonhoso ao evangelho. Colocando preço na testa de cada evangélico que vai em marcha, que vai nos grandes cultos. Botam preço. E vendem mesmo. Vendem mesmo. É impressionante o que é feito hoje em dia em nome de... Infelizmente, nós não temos uma associação forte que fale em nosso nome. Eu me lembro lá na PUC, quando eu estudava na PUC lá em São Paulo, o pessoal dizia assim, Zé, o problema de vocês, protestantes, é que nós, católicos, temos um Papa só. Enquanto nós, temos vários, não é? Várias. Então, vale a pena estudar um pouquinho mais essa situação de Angola para ver o que aconteceu de fato. Se a Igreja Brasileira consegue ser tão influente na periferia e ativa socialmente gerando o conceito de cidadania, por que razão ela é tão ingênua e ignorante em relação à política e outras esferas da cidadania? Ele é gênero evangélicos políticos corruptos. É porque educação não substitui a unção do Espírito, viu, gente? O fato de ser cheio do Espírito não quer dizer que eu posso ser ignorante, está entendendo? Eu preciso ser cheio do Espírito e educado. educado para a cidadania. Quer ver um exemplo disso? Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 1, versículo 7, vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim para a Igreja de Corinto, a vocês não lhes falta nenhum dom. A Igreja tinha todos os dons. Aí no capítulo 14 vai dizer assim, deixem de pensar como crianças e sejam adultos na sua forma de pensar. Então, a mesma Igreja que tinha todos os dons, pensava como criança. Então, ele adverte, pare de pensar como criança, sejam como crianças na malícia, mas deixe de pensar como criança. Quando eu era criança, eu pensava como criança, agora eu queria pensar como adulto. Então, a plenitude do Espírito não nos torna autossuficientes sem educação. Eu estava conversando com o Theo, com a Mônica, ontem no carro, dizendo assim, o fato de ser cheio do Espírito Santo não significa que quando o pneu do carro fura, a gente ora assim, Senhor, em nome de Jesus, eu transfiro o Espírito que está em mim, o pneuma, para o pneu. A gente tem que levar no borracheiro, não é? Para trocar aquele trem lá. Então, plenitude do Espírito, atividade, vida da igreja, unção, graças a Deus. Mas isso não substitui a necessidade de ser educado para a cidadania, de crescer em consciência política, aprender a votar bem. O fato de ser cheio do Espírito não significa que eu não preciso aprender a cozinhar, que eu não preciso tomar banho. Eu sou cheio do Espírito, mas eu tenho que fazer as coisas que a vida deve ser feita na vida. Então, às vezes a gente acha porque a gente é cheio do Espírito, e já chegamos lá. No caso da igreja de Corinto, nós vimos, tinham todos os dons do Espírito, no entanto, pensavam como crianças. O apóstolo Paulo adverte a igreja, parem de pensar como crianças e comecem a pensar de forma adulta. Então, a tarefa pedagógica para a igreja, estava dizendo para o tempo, para a Mônica ontem, eu acho que nós estamos mais ou menos uns 25 anos atrasados em relação à sociedade em termos de educação do nosso povo. E nós temos todos os recursos, nós temos um povo que se reúne dominicalmente, na igreja pelo menos, durante a semana, um povo que aprecia a leitura, o povo que se reúne, a gente tem todo o potencial de transformar essa massa em algo impressionante. E aí, a gente precisa trabalhar duro nisso, intencionar, em parte, porque a nossa teologia é muito vinculada a Gênesis 3, ao tal de entrega o coração para Jesus, e esquece outras coisas, nós vamos ver agora exatamente o que que o pecado fez com a gente. Então, a gente faz uma teologia nanica, que não dá substância. Se, hoje de manhã, antes de correr, eu passei lá no café da manhã do hotel, eu falei assim, olha, eu vou comer só um pouquinho mais coisas aqui que eu vou correr, mas depois da corrida eu volto, tá bom? Então, vai ser um café da manhã em duas etapas, antes e depois. Agora, é só para segurar o tranco, na volta, para segurar o dia. Então, se prepara, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Então, dê a beliscadinha lá, porque se eu comer, correr com fome, dá dor de cabeça, dá tonteira, eu passo mal, então, eu tenho que, não posso comer muito também, porque senão, passo mal de novo. Então, eu tenho que comer uma quantidade adequada para poder fazer o treino que eu quero fazer. Aí, quando eu volto, eu sento na mesa assim, agora eu vou comer sem culpa após treino. Vai descendo. não é? Então, nós não podemos esperar um comportamento da igreja adequado se o que ela está recebendo não é adequado. Então, a grande crise da igreja evangélica hoje é púlpitos frágeis. A educação cristã está frágil. Nós temos uma eventite aguda. A gente se reúne muito. É muito evento, 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 é exatamente isso. É evento, é evento, é evento, é evento. Não pude deixar passar essa piada. Veio assim, quicando na minha frente. Então, a gente precisa da consistência. Se você quer levantar peso, ninguém consegue levantar 100 quilos de um dia para o outro. Começa com 10, com 20, 30, e vai ganhando massa até você conseguir levantar 100 quilos. Então, a gente precisa qualificar mesmo a nossa formação. Sobre o sagrado, é o mesmo que santo e profano. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Talvez sobre a questão da dicotomia, entre o sagrado e profano. Entre secular e sagrado, talvez seja isso. Isso são categorias gregas, está bom, gente? No mundo hebraico, essas categorias não existem. Existe a vida. Então, esse pensamento grego dualista que faz essa divisão entre sagrado e profano. A vida é um todo. Então, esse negócio de clero, leigo e clero, também, são categorias gregas. Não são categorias... Aí, vem aqui uma pergunta em hebraico. Olha só. Meu, hebraico não é tanto para isso, não. Vou pedir ajuda aqui aos universitários, os pastores. aqui, E eu revare e e oua. Hã? E eu revare é o e oua. Pronúncia correta, qual das duas em hebraico? Hum, e oua eu conheço. A outra também já ouvi. Eu vou ficar devendo essa resposta. Eu vou perguntar ao meu consultor de hebraico, o Luiz Saião, mandar para ele hoje a sua pergunta, ver que ele responde e amanhã eu mando para vocês a resposta, tá bom? Alguém sabe aí? Eu não sei. Algum hebraísta aí? Ah, a iô e vahê. Eu falei o tetragrama divino. As quatro letras que formam o tetragrama divino. Iô, re, vá, re. São as quatro letras que formam o tetragrama divino. Daí que vem essa ideia de som de iô, a iô, vá, né? Mas não se pronuncia, né? Então, por exemplo, a gente sabe que as letras no hebraico correspondem a números, né? Então, a letra que forma o 10 e o 5 estão no nome de Deus. Então, o judeu, por respeito, não escreve 10 mais 5 quando escreve 15, escreve 9 mais 6, porque não se pronuncia o nome de Deus. Então, os rabinos dizem que o som, o nome de Deus tem o som da nossa respiração, que é o tetragrama divino, iô, re, vá, re, que quando eu respiro esse sopro de vida, na verdade, o som desse sopro de vida é o nome de Deus, que é o sopro. Então, a oração mais profunda do ser humano é a respiração. Então, a primeira coisa que a gente faz quando nasce é orar no nome de Deus. E a última coisa que a gente faz é soprar novamente o nome de Deus, porque esse sopro de vida, é bem bonito isso. Dá até para entender melhor aquele negócio do orar e se acessar, não dá? Não é bonito com essa ideia do hebreu? Bem bonito, não é? O tempo todo enquanto eu respiro, tem uma música que a gente canta em inglês que diz assim, cada passo que eu dar, cada ar que eu respirar, every step I take, every breath I make, cada passo que eu dou, cada respirada que eu dou, eu dou em você. É exatamente esse conceito. não é? Então, é bom quando você corre ou caminha essa consciência de que quanto eu respiro é o sopro de vida de Deus que eu respiro. E aí você ora. Aí o Espírito de Deus que chama no seu coração diz, Abba, Pai. Então, por exemplo, eu vou orando agradecendo a Deus até o quilômetro 30. No 30, eu começo a pedir misericórdia. Senhor, misericórdia, 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 misericórdia. Senhor, quem foi o estúpido que me colocou nesse negócio? Eu digo, eu mesmo. Ah, Jesus, tem misericórdia. Aí no quilômetro 35 eu vejo as escadas de Jacó, os anjos subindo e descendo. Mas sempre aparece no 35 uma Coca-Cola gelada. Aí é experiência transcendental. Né? Coca-Cola geladinha no quilômetro 35 é tudo de bom, viu, gente? Quando você for assistir uma maratona, sempre leve uma Coca-Cola bem geladinha e fique no quilômetro 35. Não vai ter um corredor que não vai agradecer de joelhos o que você oferecer para ele. Agora, claro, se ajoelhar para agradecer, talvez não levante mais. Então, é melhor continuar correndo. Joia! Vamos entrar, então, no segundo quadro. No primeiro quadro, então, o que eu quis dizer o importante é o seguinte. É importante para a gente, nesse processo histórico, ter clara consciência para o que nós fomos formados. Sem uma boa teologia da criação, nós não vamos entender as consequências da queda e nós não vamos entender a maravilha da redenção. Então, a nossa teologia não pode começar em Gênesis capítulo 3. Tem que começar no capítulo 1. Então, aqui, vocês têm, nesse quadro, uma série de dicas aqui que isso implica sobre a vida social, a vida em família, a vida em... Tudo está aqui, nesses primeiros dois capítulos, do projeto inicial de Deus. Que o pecado bagunçou, mas que em Cristo Deus restaura. Então, o mandato salvífico não anula, em hipótese alguma, o mandato cultural. A responsabilidade, como seres criados por Deus, de relacionarmos com o Criador e zelarmos e cuidarmos da criação. Não como donos, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. Nós somos mordomos. Nós não podemos usar a criação, abusando da criação, como se fôssemos donos dela. Não, não, não. Nós somos mordomos da criação. Nós temos que prestar contas a Deus. E o grande conflito que nós temos hoje no mundo é que o ser humano desenvolveu um modelo econômico de utilização da terra que nós estamos comprometendo a qualidade de vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. a nossa fórmula de lidar com o recurso natural é uma forma insana. E isso vai comprometer a vida. Essa geração está consumindo muito mais do que devia ou de uma forma errada, colocando em risco a subsistência das gerações que vão nos suceder. Então, se tem alguém chamado por Deus para estar preocupado com as condições de manutenção e uso da criação, esse alguém é o povo de Deus. Essa bandeira ecológica não é do Greenpeace. É também deles, mas começa com a gente. Porque nós cremos que esse mundo criado é um mundo bom que Deus fez. e nós fomos chamados para cuidar dessa criação. Então, plantar a sua hortinha na sua varanda lá no seu prédio, lá com a sua cebolinha, na sua salsinha, no seu tomatinho, na janela da sua cozinha, enfim, toda e qualquer pequena iniciativa é válida. Consumir menos plástico, andar um pouco mais, enfim. Vale a pena. Vale a pena. Estimular o pequeno produtor, ao invés dos grandes atacadistas. Estou fazendo competição aqui, tem alguma grande atacadista aqui? Vou ser grandemente atacado daqui a pouco. Mas, enfim, existem formas e formas. Lá na igreja, nós temos um projeto que os adolescentes criaram. Os adolescentes fizeram, chamado Reação. Então, eles, preocupados com o meio ambiente, juntaram um grupo de adolescentes da igreja e com alguns jovens que faziam faculdade de meio ambiente, coisa assim, e fizeram um processo pedagógico de educar a igreja no uso da criação. Então, por exemplo, eles fizeram umas cartilhas e colocaram em todas as torneiras da igreja para ajudar a gente a ser consciencioso na hora de usar a água na igreja. Fizeram uma cartilha para a gente usar papel reciclado. Fizeram uma cartilha para a gente diminuir o consumo de boletim. Fizeram uma cartilha todo domingo depois do culto, as crianças trazem óleo usado, eles fazem sabonete, sabão, que depois as pessoas podem levar. As batianças da igreja, junto com os jovens, costuraram bolsas de pano para a gente fazer compra com bolsa de pano, levar a bíblia com bolsa de pano. O negócio ficou tão legal que a Marina, quando era ministra do meio ambiente, foi lá na igreja ver esse negócio que os meninos criaram. Chama-se Projeto Reação. É lindo, a gente diminuiu o consumo de luz na igreja, reduziu quase pela metade o consumo de água na igreja, tudo iniciativa dos próprios adolescentes da igreja, reeducando a gente. Então, lá tem as receitas de como utilizar coisas que a gente geralmente joga fora, tipo casca de alimentos e tal, que não sei o quê, reciclagem, coleta seletiva de lixo, eles fizeram tudo. Então, eles ficaram empoderados, ficaram sentindo o ó do Borogodó, ficaram felizes e estão educando a gente. Fizeram ímãs de geladeira que a gente coloca em casa lá, são alguns passos que a gente tem que tomar para poder usar de maneira mais consciente os recursos que a natureza nos oferece. E, mesmo na igreja, então, coleta seletiva, reciclagem, receitas alternativas, a fábrica de sabonete, o uso do papel na igreja, trazer brinquedos com pequenos defeitos, que a gente faz os reparos na igreja para poder ser enviados para as crianças. E aí, gerou muita comunidade, iniciativa que partiu dos próprios jovens, esse tipo de coisa. Então, foi bem legal essa experiência lá de ver os jovens tentando aplicar a teologia bíblica da criação a partir da educação na igreja. E as crianças pequenininhas, elas são os maiores xerifes que nós temos, porque elas estão o tempo todo vigiando a gente quando a gente faz alguma coisa errada. Eu estou lá escovando o dente, falando com a minha filha com a torneira aberta, ela diz... Coisas desse tipo. E eles já gostam de pegar no pé dos pais, não é verdade? Então, se você dá eles uma ferramenta para pegar no pé dos pais, é que eles vão pegar mesmo. E é bom para a gente isso. Então, todo um processo de reeducação, reciclagem, tem o dia do lixo eletrônico que eles fazem lá, coleta. Enfim, são várias iniciativas que os jovens fazem e dão uma dinâmica bem boa. A mais nova foi essa, o Hospital de Orquídeas, que está lindíssimo aquele negócio. Quando caba o culto, eu gosto de ficar passeando nas orquídeas. Ela me sentiu uma flor, aquele negócio assim, maravilha. E as velhinhas vêm, tem um jardim lá e você, um dia eu encontrei a Bachan, e a Bachan é como chamamos a vovó em japonês, o Bachan estava lá perto do jardim com a tesourinha lá, olhando para a plantinha assim, e eu lá do escritório olhando para a Bachan e a Bachan paradinha. Eu falei, Bachan morreu, está congelada a Bachan lá. Aí eu desci, Bachan, tudo bem, Bachan? Bem, sensei. Bachan está demorando muito para podar, o que está acontecendo? Bachan está olhando direitinho. Ah é, Bachan? E por que tem que olhar direitinho, Bachan? É porque Bachan tem que saber para onde plantinha quer crescer. Para Bachan não podar do lado errado. Aí eu, Bachan, domarigatou, oh, aprendi a lição com a Bachan. Tem que saber para onde ela quer crescer, não pode ser com pressa. Então, eu falei assim, isso aqui é aplicado na disciplina dos filhos, para onde esse filho vai crescer para poder fazer a poda no lugar certinho. Olha as metáforas. Falei, Bachan, vai para o púlpito, essa vai para o púlpito. Ela, hum, pastor, engraçado, não é? Tem mais uma pergunta aqui. se o compromisso com Deus é de caráter individual, como conciliar uma fé genuína com uma teologia tão diversificada? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. se o compromisso com Deus é de caráter individual, como conciliar uma fé genuína com uma teologia tão diversificada? Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa que fez, me ajuda a entender, tá bom? Por teologia diversificada, eu estou imaginando que devem ser formas variadas e diferentes de compreender a Bíblia. Será que é isso? É isso mesmo? Tá. E... Tá. Uma das coisas, vou tentar responder, uma das coisas importantes é que, quando a gente ora o Pai Nosso, é Pai Nosso que está nos céus, não é Pai Meu. Então, o nosso Deus é um Deus que vive em comunidade e nós somos chamados a viver a fé em comunidade. Então, a leitura da Bíblia deve ser feita em comunidade. Uma das coisas perigosas que acontece hoje é que nós confundimos um postulado importante da Reforma. Na Reforma Religiosa, nos foi assegurada o livre acesso à Escritura. mas tem pessoas que confundem livre acesso à Escritura com livre interpretação da Escritura. São duas coisas, acabou, né? Quantas, quem não recebeu? Uma, três, seis, acho que mais umas 30 cópias resolvem o problema, não é isso? Acho que mais umas 30 cópias. Então, vamos tentar dividir, então, um pouquinho, para quem pode sentar junto, depois a gente providencia mais umas 30 cópias, tá bom? Então, o que acontece? Uma coisa é você ter livre acesso à Escritura, outra coisa é você ter livre interpretação da Escritura. Então, vou dar um exemplo aqui, bem engraçado, tá bom, desse negócio, mas dizem que é verdade, tá bom? Isso eu ouvi do professor de Hermeneutica, lá do seminário, dizendo que ele estava ouvindo um sermão de uma pessoa e a pessoa estava pregando assim, o texto era, deixai vir a mim as crianças e não os impensais, porque deles é o reino de Deus. Então, diz o professor que o sujeito estava pregando assim, existem dois tipos de cristãos, e esses dois tipos de cristãos tem uma relação com Deus diferente, um deles, Deus se agrada, outro, Deus não se agrada. O texto é muito claro na sua afirmação, Deus diz, deixai vir a mim as crianças, não os impensais, porque os impensais é um tipo de gente que não vale a pena. Esses crentes chamados os impensais, esse Deus não quer, Deus quer as crianças, não os impensais. Os impensais é um tipo de crente que Deus não se agrada. Parece piada, né? Eu já vi coisa pior do que isso. eu diria assim, nossa, o cara é muito criativo, não é? Então, uma coisa, há pouco tempo atrás, eu vi isso ouvindo um fantástico, um líder religioso, acho que no Espírito Santo, com base num texto de Oseias, ele justificava uma relação de adultério na igreja. e aí o repórter do Fantástico foi lá e perguntou para ele, pastor, como é que o senhor faz um negócio desse? Ele disse, está na Bíblia, eu quero ver quem me prova o contrário. Porque aqui está na Bíblia, ele diz, vai lá e toma adultera. e aí o repórter falou, não, pastor, você não viu o acento aqui, é adultera, né? Ele, não, vai lá e adultera, ele falava. Aí o repórter falou para ele, não, tem um acento aqui, olha, vai e toma adultera, não é adultera, nossa, Deus está te usando para me instruir agora nesse momento, o pastor falou para o repórter, falei, sem vergonha, né? Então, uma coisa é o livre acesso à escritura, outra coisa é a livre interpretação. Então, tem muita gente que lê o texto fora do contexto, faz um ótimo pretexto para, né? Tem muita gente que lê a receita do médico com mais atenção do que lê a Bíblia, por exemplo. Que lê o jornal com mais atenção do que lê a Bíblia, por exemplo. Tem gente que acha que eu posso abrir a Bíblia de qualquer jeito, assim, meter o dedão e pedir para Deus falar. Eu duvido que alguém faça isso, por exemplo, na rodoviária do Rio de Janeiro, querendo ir para São Paulo, Senhor, abençoa. Não, não faz isso, né? Ele vai no guichê, compra passagem para São Paulo. Alguém que está com enfermidade, chega em casa, abre a caixa de remédio, fecha o Senhor, abençoa. Aí pega esse paradrapo, hum, deve ser útil para alguma coisa. ninguém faz isso, gente, com seriedade para pegar, para comprar as coisas, para ir na farmácia. Olha, eu estou doente, eu preciso de um remédio. Qual remédio, Senhor? Pega qualquer um aí, o que Deus te guiar. Deus vai te orientar? Alguém faz isso em sã consciência? Eu sei que, durante muito tempo, essa maneira horoscopal de ver a Bíblia, parecia ser muito piedosa, mas eu diria que é um desrespeito. Muita gente morreu queimada porque ousou traduzir a Bíblia para que nós tivéssemos acesso a ela. Morreram queimados. O autor, quando escreve, tem uma intenção, o início, meio e fim. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, medita nessas coisas que o Espírito Santo vai te dar compreensão demais. O Espírito é o Espírito da Palavra e a Palavra é a Palavra do Espírito. Quando a gente separa essas duas coisas, a gente cria uma confusão danada. Então, existem muitas teologias diversificadas por formas legítimas de entender de maneira diferente o texto. Por exemplo, formas de batismo, está bom? mas existe hoje, a maior confusão que eu vejo hoje é muita pseudo-humildade que, na verdade, é a arrogância de gente que confunde livre acesso à Escritura com livre interpretação da Escritura. e lê o texto fora de contexto e sai falando um monte de trem doido e diz, porque assim diz o Senhor. E aí? Já foi um tempo onde era muito mais fácil para a gente receber na nossa igreja um cristão que vinha de uma outra igreja para acolhê-lo na fé, porque dava muito mais trabalho ensinar um não cristão a fé em Cristo do que um cristão que vinha de uma outra igreja. Hoje em dia, não sei aqui, mas no meu contexto, dá mais trabalho receber um cristão de uma outra igreja do que um não cristão. Porque, às vezes, a pessoa vem com tanta leitura equivocada e com tanto preconceito, dependendo de onde ele vem, que dá um trabalhão danado educar aquele irmão para a fé. quando que o não cristão está assim, aquela, o novo cristão que vem de um contexto não cristão, está sugando tudo desejoso de aprender com aquela vontade de ler o tempo todo e crescer na fé e o outro vem cheio de nove horas. Cheio de porque assim, porque assado, porque parará, parapapá, você diz assim. E onde se aprendeu isso, cara pálida? Né? Então, é complicado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou deixar para responder essa aqui depois do... Não sei se respondi essa aqui, mas, tá bom? Essa questão do livre acesso, livre interpretação, né? Eu acho que é mais uma propaganda para a classe escola dominical, porque vale a pena. Na escola dominical, a gente aprende a respeitar o texto. Gente, eu sou da época que quando a gente namorava, a namorada não dava carta para a gente, né? Os mais novos não sabem o que é carta. Gente, carta é um e-mail que você escreve à mão. Aí você bota um negócio chamado envelope, é, e tem um osso de amarelo que entrega na sua casa. Era um e-mail que demorava cinco dias para chegar na sua casa. Então, os mais novos não entendem esse negócio, o negócio de WhatsApp, né? Então, a minha namorada, na época, a Solange, ela, nós morávamos em cidades diferentes, eu morava aqui em Niterói, e o meu ritual nas barcas indo em direção à faculdade, no Rio, era ir lendo as cartas que ela enviava, duas cartas por semana. E ela escrevia de maneira generosa, aquelas dez páginas, oito páginas. Eu escrevia aqueles guardanapos de bandejão. Recebi, muito obrigado, estava lindo. Sábado, eu estou aí, e tal. Eu mandava, e ela, então, e não sei o que, a gente tem todas essas cartas catalogadas em casa, dois, três fichários enormes, e a educação afetiva dos nossos filhos foi lendo essas cartas. Os dois mais velhos leram todas as cartas, não comentaram nada. A minha filha leu a primeira carta, pai, que mico. Eu falei, minha filha, é para ler com reverência, lê e não comentar esse negócio. Respeite o coração do seu pai, entendeu? Leia, aprenda, retenha o que é bom, e o que é do futebol, não comente. Respeite o meu coração, entendeu? Aí, daqui a pouco, eu vejo ela passando no meu corredor, fazendo assim, aham, 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 falei lá, outro comentário. Falei, menino, respeite-me, né? Mas, quando a sua mulher mandava as cartas para mim, eu não pegava aquele monte de folha lá, aquelas dez páginas que ela fazia, jogava para o alto, tipo o Silvio Santos, e pegava uma página para ler. Onde eu conheci, ele é lindo, me apaixonei por ele, é isso? Aí, eu pegava uma página anterior, ah, meu sobrinho nasceu, ah, 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 então, quando a gente recebia a carta, pelo menos, a gente lia do início ao fim, né? Para poder entender a carta toda. E no meu caso, eu lia na barca quando ia e lia quando voltava. Aí, chegava, me inspirava, fazia minhas cinco linhas e mandava para ela. Enfim, é muito generosa, mas eu sou muito conciso, um poder de síntese absurdo. Então, o fato é que, muitas vezes, a gente esquece que a Bíblia é a carta de amor de Deus para o seu povo, né? Tem início, meio e fim, né? O amor, né? Não sei se vocês já viram um judeu ortodoxo se aproximando da Torá, já viram? Ele se cobre, se aproxima da Torá, beija a Torá, abre, lê, ora, fecha a Torá, beija a Torá, expressando o seu amor pela palavra. É lindo, você está nos aeroportos assim, você vê o pessoal ali para o cantinho lá, vai começar o cerimonial. Se cobre, beija a Torá. Eu falei, esse cara beijando a Bíblia, eu muitas vezes usei como desodorante, né? Debaixo do braço. Não é veneração do livro, mas eu respeito a palavra de Deus, né? E a melhor forma de expressar respeito e apreço a palavra de Deus é lê-la com inteligência. Salmo 32, 8 e 9. Eu vou conduzir, eu vou guiar, eu vou instruir vocês, não como a mula e o cavalo que não tem o quê? Entendimento. Então, uma leitura apressada, descuidada do texto, não expressa a reverência adequada a isso que Deus nos deu. Que privilégio, né? Tem um escritor, um rabino inglês, Jonathan Sachs, eu gosto muito dos textos do Jonathan Sachs, ele diz assim, pois é, os egípcios nos deram as pirâmides, mas Deus nos deu a Torá, a sua palavra. E as pirâmides hoje são exemplos de morte, mas a palavra de Deus gera vida em todo lugar. Que lindo, né? Que lindo. pessoas que aprenderam a ler na Escritura. Por causa desse livro aqui, a família, a história da minha família é completamente diferente. Meus pais se converteram e aí perceberam que os crentes apreciavam a leitura da Bíblia. Então, decidiram voltar para a escola adultos para poder ler a Bíblia. E aí, papai, lendo a Bíblia, se apaixonou pela Bíblia e resolveu estudar teologia. Aí, depois, resolveu estudar história. Depois, filosofia. Depois, direito. E continuou estudando. Mamãe terminou a faculdade aos 50, morreu aos 55, mas terminou aos 50. E, por causa da Bíblia, eles começaram a estudar e, porque estudavam, trabalhavam melhor, porque trabalhavam melhor, viviam melhor, porque viviam melhor, nos deu aos filhos condições melhores de vida. e, um dia, os irmãos do meu pai, na casa do meu avô, falaram assim, ei, você aí, nasceu da mesma mãe e do mesmo pai, por que você tem essa vida e a gente não tem essa vida? Eles mesmos responderam, é por causa de Jesus? Aí, o papai falou assim, bom, vocês responderam, é por causa dele mesmo. E, meu pai teve o privilégio de batizar todos os irmãos, inclusive o pai dele. Por causa da palavra. da palavra. Da palavra. Então, não tem por que, não é, a gente não apreciar a leitura e não educar-nos para a leitura. Então, os professores da Escola Dominical aqui, propagandinha para vocês aqui, domingo que vem, todo mundo matriculado na Escola Dominical, participando da classe, como ler a Bíblia para todo o seu proveito. O nome da classe está pronto já. Aliás, lançou um livro agora, muito legal, do Gordon Fee, chama-se Através da Bíblia, livro por livro, que é uma explicação, uma introdução de todos os livros da Bíblia, com as passagens difíceis para ler. A editora Vida Nova acabou de lançar faz um mês. Eu tinha esse livro em inglês e é um livro que eu não impresso. Ler em casa, ele fica guardado na minha prateleira porque é um livro muito útil para a minha leitura bíblica. E agora está em português esse livro. Então, chama-se Através da Bíblia, a editora Vida Nova, um dos autores é o Gordon Fee. É a mesma série daquele Entendes o que Leis, da mesma série. Douglas Alguma Coisa e Gordon Fee. Então, é um livro que vale a pena vocês usarem. Através da Bíblia, livro por livro, a editora Vida Nova. O autor é Gordon Fee. O Gordon Fee é impressionante. Ele é um escola. O Gordon Fee, para vocês terem uma ideia, ele é considerado o autor do melhor comentário de 1 Coríntios de toda a história da igreja. Isso por críticos católicos e críticos liberais do trabalho do Gordon Fee. Gordon Fee, ele é das Assembleias de Deus, doutor em Novo Testamento. E é impressionante. As aulas dele, a gente termina quase que convertido nas aulas dele, porque é alguém das Assembleias de Deus, mas que dedicou a sua vida a ser um escolar do Novo Testamento e escreveu um comentário de 1 Coríntios dessa grossura que é considerado hoje o melhor comentário na história da igreja de 1 Coríntios. Fee. Isso. Fee. Fee. Eu falei com o sotaque paulista. Eee, né? Seria com Eee, né? Fee. Isso. Eu sou paurioca já. Esse tempo no exílio está sendo uma coisa impressionante, né? Muito bem, gente. Vamos aí nos 15 minutinhos para a queda dos seus efeitos. Quando a gente pensa na queda, a gente, se você olhar para a sua figura aí, você vai perceber que na sua figura existe, deixa eu achar a minha figura aqui. Existem algumas dimensões dessa queda. Isso é importante a gente ter em mente, porque senão a gente não vai entender o impacto do evangelho. A gente, às vezes, acha que evangelização e conversão é entregar o coração para Jesus. Isso é parte do processo, mas não é todo o processo. Quando o pecado entrou, o estrago que o pecado fez é que o pecado afetou todas as dimensões da nossa existência. Afetou a minha relação com Deus, essa divisão espiritual do homem. Afetou a relação do homem consigo mesmo. Então, há uma dimensão psicossomática. Afetou a relação do homem com o seu próximo. Então, há uma dimensão sociológica. Afetou a relação do ser humano com a criação. Então, há uma divisão ecológica. E até antropoecológica. Afetou a relação da criação com a própria criação. Romanos 8 diz que a natureza geme aguardando o dia da sua redenção. Então, o pecado não bagunçou somente a minha relação com Deus. Conversão não é trazer só o meu coração para Jesus. Conversão significa trazer tudo o que eu sei, todo o meu ser, tudo o que eu sou para Jesus. Quando o Evangelho entra, ele altera a minha relação com Deus, Ele altera a minha relação comigo mesmo, Ele deve alterar a minha relação com o próximo, Ele altera a minha relação com a criação e da própria criação. Então, a redenção de Colossenses 1, 19, diz lá que todas as coisas são reconciliadas por meio de Cristo com Deus, que todas as coisas são essas, tudo aquilo que o pecado bagunçou. Então, não há nenhuma dimensão da minha vida que o Evangelho não toque. Porque o pecado não bagunçou somente a minha relação do meu coração com Deus. Então, o Evangelho de salvação tem implicações espirituais, sociológicas, psicossomáticas, antropológicas, ecológicas e ecológicas. é a redenção de tudo aquilo que o pecado bagunçou em Cristo. Então, nenhuma área que o pecado tocou, o Evangelho não vai lá para redimir. Ele vai ali e redime. Então, isso é importante, a gente ter esse conceito do poder do Evangelho e do impacto do Evangelho no completo, porque a nossa tarefa na missão da igreja não se limita a uma dimensão dessas áreas. A nossa tarefa missional como comunidade de um Evangelho com esse potencial é responder de forma bíblica a tudo isso que o pecado bagunçou. Então, de que forma a nossa vida como comunidade cristã responde aos desafios psicossomáticos, por exemplo. A gente tem muita gente com autoimagem destruída na igreja, com enfermidades por conta da sua autoimagem. Pessoas que foram educadas em ambientes de muita cobrança e debaixo de cobrança ninguém cresce, não é verdade? Pessoas que foram destruídas da forma como foi educada. Parte do Evangelho é ajudá-la na reconstrução da sua identidade em Cristo. isso é tão importante gente, a questão da identidade, vocês vão lembrar, quando Jesus vai ser batizado, o que é que ele ouve do Pai? Lembra? Qual é a frase que Deus fala? Esse é o quê? Isso. Saindo do batismo, o Espírito leva a ser tentado. Qual é a primeira tentação que ele recebe? Se tu és o filho. Ó. A primeira tentação é, se você é filho, amor, aceitação e suficiência são os três elementos da base interna. Aí você olha para Deus, Deus Pai nos ama de forma incondicional. Ó. como é que o amor de Deus reconstrói essa paz importante? Porque essa questão do amor incondicional é plasmado na criança, plasmado não é português, é espanhol, é colocado na vida da criança nos primeiros anos da vida dela. Ser amado, ser cuidado. Suficiência tem a ver, por exemplo, com a disciplina. Se nós somos disciplinados assim, você não presta, você é um burro, você, entendeu? Isso vai destruindo o sentido de suficiência na criança. Vai se achando um. Não é? Então, olha como é que funciona. o Deus Pai nos ama de forma incondicional. O Filho nos aceita. E o Espírito Santo nos enche de dons. Nos dá suficiência e capacidade. Não é à toa que lá em São Paulo, por exemplo, nas favelas, as músicas que os povos mais gostariam de cantar eram quero que você valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia de dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém, eu quero falar do valor que você tem e o povo cantar isso, ficar doido quando cantar isso. Porque a dona, gente, eu deixo só um exemplo para vocês, olha como é que o negócio da suficiência é importante, eu conversando com o ministro Gilberto, ele falou, pois é, Zéu, esses dias eu recebi lá um pastor que é o pastor que vem me entregar a palavra de Deus e ele é o responsável pela lavagem dos carros aqui na Secretaria da Presidência, o pastor é o lava-carros lá da época, ele que lava o carro, mas ele tinha uma palavra de Deus para entregar para o ministro, ele foi lá entregar para o ministro, olha o sentido de suficiência que esse cabra tem, eu falei para o ministro, pois é, pastor, eu falei, pois é, ministro, eu falei, ele não só lava o carro, como ele unge o carro também, não é? Pastor, da Assembleia de Deus deve lavar com unção, vou lavar para o óleo e o santo, esse negócio aqui, lavar já para o celestial, não é? Mas, você tem lá gente pobre, cheia do Espírito Santo, que tem a sua identidade recomposta, porque sabe que recebeu o dom do Senhor, e não importa se é faxineiro, se é lavador de carro, se é garçom, o dom do Espírito Santo o coloca igual como todo mundo, ele vai lá e entrega a mensagem, porque não é um valor que a sociedade dá, é a presença do Espírito, e aí um lavador de carro diz, ministro, preciso de uma audiência com o senhor, porque eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor, e o ministro abre uma audiência para o lavador de carros da Assembleia, da Secretaria da Presidência, porque ele tem uma palavra de Deus para o ministro. Então, o fato de Deus trabalhar com a nossa identidade mais profunda, traz efeito da maneira como nós nos vemos externamente. E se você for olhar para as bases externas de Jesus, aparência, o que diz lá Isaías? Não tinha beleza nem status. Qual foi a universidade que Jesus cursou? Em termos de aparência externa, está alascadinho, mais que a gente, porque a gente estudou na UF, ele não estudou, nem a UF estudou, é ou não? No entanto, amado do Pai, aceito por Jesus, suficiente pelo Espírito. É por isso que na igreja, título é o que menos importa. Somos irmãos, amados pelo mesmo Pai, aceitos pelo mesmo Filho, capacitados pelo mesmo Espírito. O mais próximo disso é o mundo da corrida. Você tem lá o empresário e o pipoqueiro correndo do lado do outro, e o pipoqueiro corre mais rápido que o empresário, obviamente. Você tem lá os grandes, famosos, tudo bonitão, comprou roupa em Nova York, e os lixeiros que correm de Kichute. Ainda ganham a corrida. O empresário fica assim, poxa, eu malho, 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 e esse lixeiro me ganha. Mas também vai ser como lixeiro, para você ver só. Os caras treinam o dia inteiro carregando peso. Isso é o que é preparo físico. Eu não aguento correr uma rua com eles. Uma rua só. Só correr, porque eles correm e pegam a coisa. Eu só correr e não aguento correr com eles. Então, quando a gente trabalha a reconstrução da nossa identidade com base naquilo que Deus nos dá em Cristo, aceitação, suficiência, amor incondicional, isso reconstrói a nossa identidade. A gente olha para o espelho e se vê de maneira diferente. aquilo que era complexo para a gente, a gente abandona isso. A gente passa por uma cura interior. E não tem mais que ficar morrendo por anorexia, porque é um padrão estabelecido por uma cultura determinada que diz esse é o padrão físico que é aceitável. E por causa disso pessoas morrem todos os dias de anorexia. Agora, quando ela olha para o espelho e diz eu preciso cuidar da minha saúde porque Deus me deu a vida. Mas o importante para mim é ser saudável, não ter aquela forma. Então, a ação de Deus restaura a nossa identidade. Tem dias que a minha esposa diz assim, acho que eu não estou muito bem hoje. Eu falei, vá para o espelho, repita comigo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Repete a Bíblia, proclama para lá, proclama para lá, e viu Deus que era bom. Se Deus acha que é bom, quem é você para achar o contrário? Pronto. Aplica a Bíblia na sua vida. Pronto. Então, amanhã quando você levantar de manhã, olha no espelho e viu Deus que era bom. Se Deus acha que é bom, quem sou eu para achar o contrário? Saia feliz da vida, que não tem coisa melhor do que alegria no rosto de uma pessoa, é ou não é? É a beleza que irradia, é ou não é? Aí você vai ver pipoqueiro cheio do espírito, mecânico ungido, toca no carro assim, e só na olhada já dá aquela unção, é esse o problema, é ou não é? Então, gente, o evangelho mexe com a nossa psique também, mexe com a nossa relação com a sociedade, quem não trabalha não come, quem roubava deixa de roubar. Agora vai produzir, agora vai trabalhar, agora vai cuidar das pessoas. as pessoas. Então, o evangelho da redenção tem a ver com todas essas áreas que foram comprometidas pelo pecado. Portanto, recuperando, se temos uma identidade de povo de Deus, um propósito para anunciar a mensagem de Deus, temos o projeto inicial na teologia da criação e temos a queda como realidade, mas temos o evangelho da redenção que propõe para essa sociedade aquilo que é o projeto de Deus, de reconciliação por meio de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a salvação. E toda vez que o evangelho chega, ele põe em um mundo de perna por ar. Ele muda as relações das pessoas, ele muda a forma de ver das pessoas, a forma de pensar das pessoas. Então, a gente não tem por que se envergonhar do evangelho, em hipótese alguma, porque ele é o poder de Deus. Às vezes, a gente acha que o evangelho é o mistério secreto de uma seita chamada crente, mas não é, gente. não vamos permitir que a má imagem que os evangélicos têm na sociedade nos impeça de fazer luzir a luz do evangelho. Nós não nos definimos pela enfermidade, nós nos definimos pela saúde, por aquilo que Deus nos dá. Então, essa é a minha grande briga com os meus amigos. Ele dizia, esses evangélicos eu quero mais que morra. Eu falei, inclusive, sou amigo aqui, eu não é. não, 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 eu estou falando dos outros. Então, não generalize. Não generalize. O que você vê lá, eu vejo pior aqui. Quanto maior é a comunidade evangélica, mais parecida ao seu entorno social. Isso é uma lei sociológica. Então, sempre vai haver trigo e joio. Sempre vai haver mau caráter em tudo quanto é lugar. Sempre vai haver gente que se aproxima com outros interesses. Quanto mais parecido, quanto maior, mais cresce a igreja evangélica, mais parecido o seu entorno social. Isso é uma lei da sociologia. Então, agora está essa moda. Agora, deixei de ser evangélico. Eu falei, é carapalho, deve ver o que agora? Eu nunca vi o apóstolo Paulo dizendo assim, cansei, cansei, hein? Jesus, cansei de ser evangélico também, cansei de ser cristão. Não dá para ser cristão. Porque que evangelho nós temos lido nos últimos dois mil anos? Gente, todos os problemas que nós temos hoje na sociedade brasileira, na igreja evangélica brasileira, já estão descritos com maior ou menor grau no Novo Testamento. É só ler direitinho. Você vai ver todos os problemas lá. Apostasia, violência, roubo, mentira, engano, gente falsa, interesseiros, gente dominadora, tem tudo lá. Não é novo esse negócio. Mas, apesar disso, a gente continua. A gente segue em frente. porque não é a doença que vai definir o nosso perfil. Não é a enfermidade. É a natureza do evangelho mesmo. Então, como igreja, nossa teologia tem que começar com uma boa teologia da criação para saber o que é que era o projeto ou foi o projeto de Deus na história. como a queda entrou nesse processo e bagunçou esse projeto, como a redenção em Cristo nos reconcilia com Deus e Cristo é o cabeça da igreja, que é essa agência de reconciliação. Reconciliação do quê? aqui nós temos um mapa. Todas essas áreas que foram afetadas pelo pecado são áreas nas quais o poder do evangelho atua para reconciliar o ser humano com Deus. Então, nós temos um ministério de ajudar os meninos de rua. Está aqui, olha. A divisão sociológica que o pecado provocou aqui. Vamos lá. Ah, nós temos um ministério aqui de cuidados do jardim da igreja. Está aqui, olha. A dimensão ecológica é o evangelho sendo aplicado aqui. Ah, nós temos aqui um ministério de cuidados das viúvas da igreja. Está aqui, olha. Cuidado com o próximo. Temos aqui um ministério, por exemplo, de aconselhamento e cura interior. Está aqui, olha. Os ministérios da igreja vão caminhar nessa dimensão aqui. Nós podemos segmentá-los ou dar uma ênfase maior dependendo da dinâmica da igreja para um determinado momento, mas está aqui. Então, entendendo para o que nós fomos feitos, entendendo o efeito do pecado, entendendo a extensão do evangelho, a gente entende qual é a missão, então, da igreja. A gente entende o porquê a proclamação do evangelho por meio de palavras e a proclamação do evangelho por meio de serviço, por meio da toalha e da bacia de água, do serviço, caminham juntos na sociedade. E aí, as pessoas vão ver as nossas boas obras e dar glórias a Deus nos céus. Então, tem pessoas que acham que nós temos que ser relevante à sociedade nos termos que a sociedade define relevância. Não é assim. Nós devemos ser relevantes à sociedade nos termos que o evangelho define relevância. Isso significa dizer que, muitas vezes, ser relevante significará ser irrelevante, dependendo de qual parâmetro que a gente vai usar. Se a gente considera ser relevância, igreja relevante é aquela que aparece na capa da revista Caras, a gente lascou. Pode até aparecer lá, mas a razão é por que apareceu na capa da revista Caras? Entendeu? Então, relevância da igreja não se mede pelo estacionamento da igreja, nem pelo tamanho do templo. Eu me lembro o pastor Davi Gomes. Alguns vão lembrar do pastor Davi Gomes. Escola Bíblica no Ar. Lembra disso? Lá no Rio de Janeiro? O pastor Davi Gomes foi para o Canadá visitar aquela igreja do povo lá no Canadá. Do Oswald Smith, aquele pastor. Que era uma igreja muito famosa porque mandava missionários para o mundo inteiro. Aí o pastor Davi Gomes contava, né? Faleceu já. Que ele chegou na igreja e ele ficou impressionado com o que viu. Porque ele viu uma igreja muito simples. Grande, mas simples. Bancos de plástico, um teto, nenhuma, muito simples. E ele falou, ele pensou com ele, dizendo assim, nossa, essa igreja é a igreja tão famosa? Que coisa. Mas eu achava que essa igreja tinha que ser um pouco mais. E aí, nesse dia, era o pastor Oswald Smith no púlpito, transferindo o pastorado para o pastor auxiliar, porque ele ia passar um ano visitando os 700 missionários que a igreja sustentava no mundo inteiro. Aí o pastor David Gomes, aí eu disse, nossa, aí minha consciência caiu. Aí eu entendi onde é que a igreja tinha o seu tesouro. Onde é que ela gastava o seu recurso? E eu julgando a igreja pela aparência do prédio, e o pastor precisava de um ano para poder visitar as 700 famílias de missionários ao redor do mundo que a igreja sustentava naquela época. Então, a pergunta é, se nós nos reunimos de forma redentiva, se nós usamos o nosso tempo de forma redentiva, se nós usamos os nossos recursos de forma redentiva, de que forma o projeto de redenção de Deus inspira o nosso atuar como igreja? se estamos em sintonia no mesmo ritmo do espírito ou se não estamos? Então, às vezes, muitas vezes, o que inspira as pessoas é grandes estruturas, vou refazer a frase, às vezes, o que nos inspira é definir por critérios da sociedade de entorno o que é ser uma igreja relevante. Nós adotamos os mesmos valores, batizamos esses valores e tornamos esses valores critérios para definir nossa relevância. E a pergunta é, são esses os critérios para ser relevante? Quais são os critérios que o Evangelho sugere para nós, para uma igreja de fato relevante? relevante a quem? Relevante ao que? Então, é muito importante a gente ter em mente esse projeto de redenção de Deus, porque essa palavra reconciliação, somos embaixadores da parte de Cristo, portanto, eu rogo a vocês que vos reconcilieis com Deus. 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,20, não é isso? Reconciliação com Deus. A igreja é uma agência de reconciliação. Pastor, a gente quer montar aqui um grupo de dança de salão. Ótimo, a pergunta não é se é sagrada ou profana, a pergunta é, de que forma essa dança de salão vai produzir reconciliação nas famílias? Eu, no aconselhamento pré-matrimonial agora, peço para os jovens tomarem aula de salão, sabe, dança de salão? Para o rapaz aprender a dançar e entender o ritmo da esposa, para a esposa entender o ritmo do rapaz, ser conduzido e conduzir. É pedagógico esse negócio. Claro que lambada, crente, lança de costas, né? Então, dança de costas com o travesseiro no meio, assim, não é? Mas, vai dançar, dança de salão. O que é isso, pastor? Vai dançar, dança de salão. No lugar decente, mas vai dançar, dança de salão. Para você aprender o ritmo do outro. Vocês precisam aprender a dialogar. Então, isso vai ajudar. Lá na igreja, vou escandalizar vocês, né? Eu tenho curso de dança de salão. Japonês, é tudo quadrado para dançar. Para alunçar judô é bom, mas para dançar salão é horrível. Mas, vai dançar. Porque, se você não dançar agora, vai dançar no casamento depois. E dança mesmo. Criei problema, né, pastor? Criei problema. Então, a pergunta, ah, podemos jogar futebol com aquele monte de filisteus? Pode. A pergunta é a seguinte, de que maneira esse esporte vai produzir a reconciliação? Ah, o nosso grupo de casal se reúne lá na casa, tal, que não sei o que, a gente come, ok. De que forma esse comer juntos produz reconciliação? Qualquer iniciativa, o nosso jeito de ser é, somos uma agência de reconciliação. Reconciliação é o que pulsa no coração de Deus o tempo todo. E aí, como igreja, que somos os braços e as pernas do Senhor, a gente segue o que a cabeça manda, né, e a cabeça diz, reconciliem-se. Reconciliem-se por meio do acampamento, da oração, da comida, da atividade lúdica, qualquer atividade. Porque o projeto histórico de Deus é de redenção. Então, nós não temos como igreja autonomia para decidir um outro projeto que não seja esse projeto da reconciliação de todas as coisas por meio de Cristo. de anunciar o Evangelho. E não tenha vergonha de falar, viu, gente? As pessoas odeiam a igreja, mas não odeiam Jesus. Já perceberam isso? Elas têm tudo contra a igreja. E nós também temos um passo aqui, né? Mas você fala assim, mas o que você tem contra Cristo? Não, um cara legal. O Cristo não tem nada. Nunca pensei nisso. Eu, contra Cristo? O que é isso? Imagina. Na boa, na boa, na boa. Ok, é sobre Cristo que eu quero falar para vocês. E a gente leva a pessoa a Cristo e deixa que Cristo leva a pessoa à igreja, está entendendo? E essas igrejas vão surgindo uma coisa mais surrealista. Você está no elevador do prédio e começa a assoviar um hino. A senha. A senha. A pessoa lá atrás. Você está bem? O que eu quero dizer é que hoje a gramática do poder invadiu a igreja de tal forma que nós queremos buscar relevância na sociedade pela lógica do poder. E achamos que o poder humano é que vai solidificar o nosso espaço de importância na sociedade. Isso é o engano do diabo. O poder atrai mais que o amor pelo simples fato que o poder nos permite controlar pessoas. O amor não. Mas a lógica do poder nós estamos virando constantinianos tardiamente. Aquilo que aconteceu com a igreja católica no século IV está acontecendo com a gente agora. O nosso sonho quase é ter uma Roma evangélica. Tamanha a voracidade com a qual nos aproximamos do poder estatal e queremos que o poder estatal nos legitime e nos assegure coisas. Como se nós precisássemos do poder estatal para alguma coisa. A gente não está nem aí para o poder estatal. Porque César não é senhor. Nero não é senhor. Cristo é o senhor. Então, a gente não entra nessa jogada de buscar legitimidade por causa do espaço público que essa legitimidade do poder nos dá. É no anonimato. É aqueles que a história não é digna deles. Aqueles que nem o nome nós sabemos. São os heróis do Hebreus 11 que no anonimato serviram a Deus com a toalha e a bacia. Servindo de maneira anônima e por meio deles Deus ia restaurando na história agindo na história de forma redentiva. a gente não precisa de palanque para ser notado. Porque quem nos nota é o senhor. A gente não precisa de títulos para ser notado. E se o estado vier e nos tirar tudo a gente continua existindo porque a nossa existência antecede ao estado e sucede ao estado e o estado não tem esse poder. O máximo que ele pode tirar da gente é a nossa vida. Mas ele tira aqui e três dias depois o senhor dá para a gente do outro lado. Alguém que tenha confiança na ressurreição vai ter medo da morte? Já morremos com Cristo. Já morremos com Cristo. Então, isso não quer dizer que nós não vamos ocupar os espaços que Deus nos chama a ocupar. Se é o palácio é o palácio. Mas ocupamos como servo com a toalha e com a bacia na mão. Não para fazer macaquice de fazer agora o jeito gospel de governar, está entendendo? Com as mesmas macaquices do jeito anterior. Os mesmos símbolos de poder. A mesma arrogância é autossuficiência. Mesmo não me toques. Então, a gente acaba... Mamãe sempre dizia, se for almoçar com o capeta, leva uma colher grande, porque o bicho vai comer você. Esse negócio. E o poder tem a capacidade sedutora enorme. 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 A única forma de a gente se ver livre do poder é manter diante dos nossos olhos a cruz. Essa é a resposta de Deus para o poder. Onde está a sua vitória ou morte? Onde está? Quando a gente mantém diante dos nossos olhos a cruz, a gente vai em obediência, não buscando o protagonismo. Mas vamos ser obedientes. Se na nossa obediência Deus nos dá protagonismo ou não, essa é a outra questão. Deus pode nos colocar em uma posição como Daniel, como José, como Esther e como outros estadistas, mas nós podemos fazer parte dos anônimos, os heróis da fé, aqueles do qual o mundo não é digno, que só o Senhor sabe. Enquanto eu estou falando isso aqui, tem milhões de pessoas morrendo por causa do Evangelho em alguns lugares do mundo. Heróis da fé. Vou terminar com isso. Pouco tempo atrás, a gente recebeu lá na Inglaterra uma carta de um colega de ministério nosso que trabalhava no Vietnã antes dos comunistas chegarem lá. E quando houve a revolta comunista no Vietnã, ele mandou uma carta para a sede da missão lá na Inglaterra dizendo o seguinte, essa é a minha última carta para vocês, vocês não vão mais ouvir falar de mim, as coisas no meu país mudaram completamente e eu vou servir o meu povo nessa condição, então eu vou cortar os vínculos com vocês no ocidente porque agora eu não sei o que vai acontecer comigo. E durante trinta e poucos anos, a gente nunca mais ouviu falar dele. Até que um dia chegou uma carta no escritório, era ele, vivo, desses trinta e poucos anos, trinta anos passou na cadeia e ele conta as coisas que aconteceram na cadeia por meio do seu ministério ao povo lá. Isso é prosperidade, ser fiel ao Senhor, não permitir que as circunstâncias nos façam julgar o caráter de Deus. Deus é bom, sempre bom. Quando as coisas vão bem, Deus é bom. Quando as coisas não vão bem, Deus continua bom. Tem uma música que a gente canta em português, que a gente traduziu do inglês, e no inglês é a frase de Jó, ele dá, ele tira, bendito seja o nome do Senhor. diz, ele dá e ele tira, bendito seja o nome do Senhor. Quando ele dá e quando ele tira. Mas existe uma geração de cristãos que é o crente margarida. Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Quando as coisas vão bem, bem me quer Quando as coisas não vão bem, mal me quer E bem me quer, e mal me quer E bem me quer, e mal me quer Ele é bom E a sua graça é suficiente Mas, como diz para vocês O ministério da igreja se dá num contexto de adversidade Onde o pecado encontra formas múltiplas De desfigurar aquilo que Deus criou Hoje, uma das áreas principais de batalha Chama-se família Mas não é só por causa do casamento gay, não É por causa, por exemplo, que tem muitos pais que não conseguem trabalhar E a miséria desfigura A miséria Agora, será que a gente não consegue Bolar um sistema de produção Onde a exclusão não seja necessária? É um desafio para os economistas cristãos Colin William Wilberforce Lá na Inglaterra, decide A lutar contra o mercado escravo Contra quem ele se levanta logo de medo de gato Muita gente na igreja se beneficiava daquilo Era o modelo de produção da época A riqueza vinha daquilo E ele decide Lutar contra o tráfico de escravos E ele morreu Um pouco depois Em que o último navio De negreiro Fez a travessia Mas ele diz A escravidão não é um sistema de produção Que honra a Deus E decidiu Esse jovem metodista Lutar a vida inteira Influenciado por Newton lá O autor lá do Amazing Racing A lutar Na Câmara dos Lordes Contra o mercado escravo Então A família Ela é atacada De muitas formas Pela violência Pelo abandono Dos padrões morais de Deus Pela insuficiência Econômica Que não permite Sustentar Ser sustentada adequadamente Pelas enfermidades Relacionais Então é muito impressionante Ver os deputados evangélicos Votando praça da Bíblia E votando Propostas Que produzem No final do dia Desemprego E a incapacidade De trabalhar Mas quando se trata De assuntos De ordem sexual Eles se mobilizam Mas quando é assunto econômico Eles nem sabem discutir Porque não vi no final do dia O que vai gerar Pra aquela família Aquela fonte de renda Que se perde Por causa de uma lei Mal feita Então uma coisa É ser profeta No sistema Já aprendemos isso Outra coisa É ser profeta Ao sistema Não existe sistema Que caia do céu Nem o socialismo Nem o capitalismo Não pude evitar Não pude evitar Essa piadinha Do meio dia Realizar O fato de caminhar Será que a gente Se todo mundo aqui Comprar feijão e arroz Junto A gente consegue comprar Para um preço melhor E usar essa diferença Enfim As formas cooperativas De produção Usar esse potencial Que nós temos aqui De um número grande De pessoas Para comprar junto Coisas Coisas que todo mundo Enfim A gente pode fazer Tantas coisas Falta pensar Para fora Da caixa E lembrar Que salvação Não se limita A entregar O coração Para Jesus É entregar O meu coração Para Jesus É entregar A minha relação Comigo mesmo Para Jesus É entregar Minhas relações Sociais Para Jesus É entregar A minha relação Com a natureza Para Jesus E participar Desse processo De redenção De toda a criação Bom Que Deus nos abençoe Um bom almoço Para vocês Desfrutem da criação Que o senhor Vai colocar lá no prato E eu não sei Que hora que a gente volta Até ou depois